O que é a difusão científica? O que é o professor Miki, que também é coordenadora do Pint of Science Brasil. O professor Miki trabalha há mais de 10 anos com projetos de difusão científica. E a Natália, além de ter portais, blogs, etc, também ser uma profissional com vasta experiência no campo, vai falar também sobre o Pint of Science, que é um projeto de difusão científica, que acontece esse ano em 11 países e 22 cidades no Brasil. Para começar, vou chamar o professor Miki, vou pedir para ele falar um pouquinho sobre a carreira dele, sobre o currículo, e explicar como funciona o projeto e como ele enxerga a difusão científica no Brasil. Uma salva de palmas, por favor. Boa tarde, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui. O João falou que podia sentar lá, mas eu acho que essa conversa informal é bem melhor. Talvez, se a minha voz está tão potente, eu tenho que usar o microfone, talvez. Ah, está transmitindo ao vivo, né? Então, vamos tentar falar. Bom, eu entrei na USP exatamente há 50 anos atrás, em 66, no Instituto de Física, né? Vindo aqui, perto de São José do Rio Preto. Então, é um prazer muito grande estar aqui, depois de quase 40 anos. Eu tenho uma ligação muito grande com o Ribeirão Preto, porque meu primo tinha uma foto aqui, era fotógrafo, foto central, que nem existe mais, né? Então, eu vinha quando tinha uns 10, 8 anos, para tirar fotografia, porque o japonês gosta muito de registrar momentos da família, então tirar a foto, né? Então, eu agradeço muito o convite de ter retornado aqui em Ribeirão Preto, né? Apesar de ser da USP, eu tenho muito pouco contato com a USP de Ribeirão Preto. Bom, eu entrei na Física, porque eu fiz todo o ensino em São José do Rio Preto, e naquela época eu queria fazer engenharia. E acabei falando, vamos para São Paulo, né? Entrar na Poli. E eu acabei não entrando, e entrei na Física. Na verdade, eu entrei na Matemática. Por quê? Por que Matemática? Porque eu só queria ressaltar, assim, a importância do professor, né? Eu tive um excelente professor de Matemática. Como na nossa vida o professor faz diferença. Ele era um excelente professor de Matemática. E eu adorava Matemática. Então, eu tinha disputa com colegas, né? Que foi para a Unicamp, foi para outras universidades. E a gente gostava de Matemática, né? E eu acabei entrando na Matemática. Depois, naquela época, era Matemática e Física. Tanto que o Centro da Física se chama CIFISMA. Centro de Física e Matemática. E eu sou muito feliz. Até hoje, então, eu estou há 50 anos na Física. O pessoal fala, entrar na Física é fácil, é duro é sair. Eu sou um exemplo. Eu não consigo sair mais da Física, né? Então, para sair da Física, então... E eu acabei fazendo mestrado na aula de Educação com o professor Ernesto Hamburger. Talvez vocês tenham ouvido falar que foi um diretor da Estação Ciência, né? Que, infelizmente, já não existe mais a Estação Ciência. E esse programa de mestrado não levava ao doutorado. Então, eu tive que... Como eu já estava contratado na Física, fazer doutorado. Então, eu vim para a Unicamp fazer doutorado na área de laser. E depois fui para o Japão fazer pós-doutorado. Então, eu atuava tanto na parte de pesquisa hard, como diz. Como na parte de educação. E em 2006, teve um edital do CNPq de difusão de ciência e tecnologia. Então, a ideia é popularizar a ciência e tecnologia. E ganhamos o projeto, né? Por sorte ou por azar, e até hoje, então, nós fazemos esse projeto. Então, esse projeto é uma arte e ciência no parque. E eu vou contar, então, rapidamente, dentro do possível, do que consiste esse projeto. Bom, foi falado para falar alguma coisa sobre divulgação científica. Então, vou falar muito rapidamente. Talvez a Natália pode complementar. Então, onde se faz a divulgação científica? Onde se faz? Então, eu tenho algumas coisas ligadas. Geralmente, é a universidade que faz. O museu e o centro de ciências que faz. Os meios de comunicação, que aumentou bastante, né? Embora são ações ainda muito tímidas. E tem muitas falhas ainda, né? Porque, principalmente, na parte da mídia, né? Ela ainda, eu acho que tem muita falha na parte de comunicação. Eu acho que precisa ter uma interação um pouco maior da universidade com os profissionais da mídia. E as exposições científicas que acontecem no museu é muito ligada ainda à cultura popular. A cultura popular. A cultura escolar, escolar. Então, fala aqui, tem uma exposição, isso é para a escola. Então, não é isso, não é para a população em geral. Então, acho que nesse edital que eu falei, que é de 2006, era exatamente para difundir e popularizar. Isso que é importante. É popularizar a ciência e a tecnologia. Isso é popularizar, então, para levar para uma forma bastante ampla, né? Então, eu acho que esse, eu acho que é um fato importante de popularizar a ciência. E, porque a parte da popularização, muitas vezes, é ligada, então, a que nós chamamos de espaço não formais. Não formais, né? Que é para a população dos museus, né? Bom, é, falar um pouco aqui, da parte da, um pouco sobre a, a, movimento da, da divulgação científica no mundo, né? Antes eu queria fazer só um, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Quantos professores da escola pública estão aqui? Bem pouco, né? Sim. Poucos professores. Então, eu vou passar muito rapidamente esse, esse, coisa aqui. Bom, a, a parte da divulgação científica, provavelmente, dita, começa com uma figura que nós conhecemos muito, que é Galileu, né? No século, é, 16, 17, que seria a ciência moderna que a gente conhece, né? O que que é a ciência moderna hoje, né? Então, eu acho que o Galileu é um, é um marco importante, né? Porque, é, o Galileu é, que é, divulgou a, a ciência, eu acho que é pelo fato dele ter usado, usado a, a, a língua italiana, e não o latim da época, isso foi um, foi um, foi um, foi um, foi um, uma quebra de paradigma importante, né? Então, ele, ele foi o primeiro que popularizou a ciência, né? De uma forma compreensiva para a população em geral, né? E isso, é, isso, é, isso foi um impacto muito grande para a época, né? Porque na época era latim, se usava, então, para a linguagem da universidade, né? E isso, é, isso, é, e a, a parte da física e da astronomia, né? É, estava muito ligado à época, à cultura da época, né? E, ligado, claro, com a, com a religião, com a política, e, é, o movimento de iluminismo, né? Que achava que a ciência ia resolver todos os problemas, né? Que não é bem assim também, né? Mas, e a, avançando um pouco no século XIX, nós temos a, a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial foi também um marco importante na, na humanidade, né? Porque, é, tem os fatores também econômico e político, né? E no século XX, no século XX, eu acho que teve, 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 então, uma ciência muito mais, é, mais, maior, assim, uma consciência, né? Do, do papel, do impacto que tem, que tem a ciência. Então, são os que? Aqui todos esses, 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 é, progressos e também, o, quais são os problemas que traz, né? Que, que a gente teve, então, a, a, a consciência disso. São os materiais sintéticos, as novas, as drogas, a invenção da, da penicilina. Talvez a, a Natália pode falar isso. Eu acho que foi um marco importante. Então, são marcos realmente importantes. E, claro, tem outros problemas, né? De arma nuclear, os impactos que teve, né? Com esse desenvolvimento, o esgotamento de recursos, a, a parte da, da energia e o aquecimento global. Então, são, ao mesmo tempo que ela cria, o desenvolvimento, né? Ela cria também, alguns... Eu vou citar dois, dois fatos aqui, que são marcantes na parte da divulgação científica, né? Quando, em 57, a União Soviética lançou o Sputnik. Eu acho que isso sempre foi um marco importante na divulgação científica. Foi um impacto enorme, né? Por quê? Porque foi um, foi, foi um choque para os Estados Unidos, né? Perceber que, é, estava ficando para trás na corrida armamentista. Que a União Soviética lançou o primeiro Sputnik. E, a partir daí, é, foi lançado, foi uma, uma vontade política, né? Eu acho que isso que o Brasil devia aprender, né? Aí tem uma política enorme, né? De fazer com que o país recuperasse, melhorasse, então, a parte, a base educacional. Eles verificaram que eles tinham que melhorar isso. E aí teve, então, uma equipe, foi convidada uma equipe de alto nível para fazer projetos para melhorar a educação básica nos Estados Unidos. Então, na coisa da física, né? Não sei se vocês lembram, né? Acho que não, né? Então, é, é do PSSC, Physical Science Study Committee. Então, é um, são, são textos, né? Que tinha, que tinha, que tinha, textos muito bons, filmes, e também a parte experimental do laboratório. Então, é, isso aí, é, foi, foi um marco importante, né? E, é, é, nessa época, surgiu, então, o Museu Centro de Ciências, é, o Exploratório de São Francisco, que dava, então, uma, um tipo de ênfase diferente que a Hands on Science, né? E, no Brasil, é, não ficou imune a isso, né? Então, na década de 60, então, nós temos os, ah, os centros e museus, é, é, de ciências, em São Paulo, tem o FUNBEC, que foi muito conhecido, né? Fazia os kits, foi lançado nas, ah, nas, ah, nas bancas, os cientistas. Então, tem muitos, ah, pesquisadores, né? Que hoje fala com muita, com muita saudade, fala, e eu fui influenciado porque tive aquele, o kit de FUNBEC. Se vê como é que nós regredimos muito na ciência, né? Hoje, eu vejo que, ah, tem muita gente que está fazendo kits educacionais. E a kit é da década de 60. Então, é, vimos como nós, nós regredimos muito, né? E, em São Paulo, também teve alguns, ah, alguns, ah, projetos, né? O PEF, o Projeto de Ensino de Física, que, ah, alguns textos também, né? E, ah, o que se, ah, priorizava? Priorizava a experimentação. Bom, eu estou passando muito rápido para chegar na coisa. Bom, a atividade de divulgação científica, e como eu já falei, né, ali, ela é muito, ah, ligada a, ah, a TV, jornais, revistas, né? É, jornalismo científico, é, eu acho que ainda, como eu falei, já, ainda é, é muito precário, a formação dele é muito precária ainda. É, a, nós estávamos, eu estava conversando aqui com a Natália, então, muitas vezes, ah, eles procuram fazer uma coisa espetacular, né? E, talvez, a culpa, às vezes, é da própria, próprio cientista, né? Nós mostramos, muitas vezes, só a parte boa da ciência, né? Então, não vê, não vê que, no dia a dia, muitas vezes, tem muitos erros, né? Muito erro. Aliás, nós aprendemos, na ciência, 90, 95% não dá certo, né? Às vezes, 5% que dá certo, né? Mas, nós não mostramos isso, né? Então, o erro, então, muitas vezes, mostramos, e, muitas vezes, isso não é uma imagem, né? É uma, uma imagem muito deturpada da ciência. Muitas vezes, a culpa é do próprio cientista. O cientista nos diz, olha, eu errei muito também. E, às vezes, algumas poucas coisas eu acertei. Então, essa divulgação, muitas vezes, não é muito bem feita, né? Bom, aí, eu vou passar aqui, rapidamente, né? Para chegar no tema que eu quero aqui. Mostrar, então, que a educação científica, o mais importante, né? Seria feita na escola, na escola, então... E, só para ressaltar que, na década, na segunda metade do século XX, né? Surgiu uma educação científica profissional. Então, os profissionais, cientistas de grande porte, então, Isaac Asimov, Carl Sagan, mais conhecidos, né? Que foram grandes divulgadores de ciência, são profissionais que faziam. E foram alguns cientistas também, tanto na área da física, como na área da ciência, da biologia, né? Então, foram grandes cientistas que se propuseram. Então, nesse sentido, tinha a educação científica um pouco mais profissional. Bom, a ciência, por que é importante, né? A gente estava conversando agora há pouco, né? A ciência, a educação científica, ela tem um... Para melhorar o exercício da cidadania. Eu acho que isso é importante, né? Para que o cidadão bem formado, ele tenha muito mais consciência na hora de votar. Eu acho que a ciência tem esse aspecto de uma inclusão social. Ele tem muito mais dados sobre os avanços da ciência, a responsabilidade. Então, eu acho que é importante formar o cidadão nesse sentido. Só para ter uma ideia, então, a parte da inclusão que a ciência podia fazer, né? 1% no Brasil, somente 1% que frequenta esses museus no Brasil. Comparado, por exemplo, na Europa, 25% que frequenta o museu. Bom, primeiro que tem pouco o museu de ciência, né? Tem pouco o museu de ciência. Então, eu acho que muitas vezes é uma questão de oportunidade. Outro aspecto, existe muita pouca pesquisa, né? Da interação entre o ensino formal da escola com o ensino informal ou não formal, né? Então, eu acho que é preciso ter cada vez mais essa interação. Outro ponto importante é que, com relação às escolas, né? Somente 20% das escolas tem laboratório de ciência. Bom, esses dados talvez sejam um pouco... Eu não sei se estão atualizados, né? Mas eu estou achando até que é um pouco grande, né? 20% das escolas que tem... Eu, primeiro, em São Paulo, as escolas que eu visito, poucas, mas muito poucas escolas realmente tem laboratório. E muitas vezes tem um espaço, mas está tudo vazio. Não tem equipamento, né? Então, esses laboratórios foram desativados para se transformar em sala de aula. E qual é a consequência disso que a gente estava conversando hoje de manhã? É o desempenho péssimo dos estudantes brasileiros no PISA, né? Então, a situação realmente é calamitosa, para não dizer que é vergonhosa, né? A posição nossa é em conhecimentos básicos de ciências e matemática. Então, eu acho que isso aí é uma consequência do desastre educacional que nós temos, né? Então, eu acho que a minha geração, acho que nós fracassamos na formação de professores. Eu acho que a universidade, ela abandonou, ela abandonou, acho que o ensino fundamental. A partir da década de 60, 70, priorizou muito a pós-graduação. Então, eu acho que teve uma prioridade para a pós-graduação, acho que teve um avanço grande. Você pega, por exemplo, a CAPES, que estimulou a pós-graduação. Então, isso teve um avanço. Então, a universidade como a nossa, a USP, a culpa é uma posição bastante boa, né? No ranking. Mas a parte da educação básica, eu acho que é um desastre. Bom, aqui tem outros pontos que eu daria para a gente fazer a discussão, né? O problema da escola. Então, a escola hoje, ela houve uma mudança enorme, né? Houve uma revolução enorme nos últimos 50 anos. Houve uma explosão de conhecimento, de saberes, né? E que a escola que nós conhecemos hoje, ela não incorporou. Então, ela está à margem disso, né? Então, eu acho que é preciso, então, tentar trabalhar com as escolas, ter parcerias, né, da universidade. Quantas parcerias tem, por exemplo, São Carlos aqui com as escolas? Ribeirão Preto, com as escolas. Pelo potencial que tem esse nome USP, quantas parcerias tem? Acho que são poucas, né? São poucas as escolas. Quais as oportunidades que tem o professor de se atualizar continuamente? Ainda acho que são poucas. Eu acho que é preciso cada vez mais fomentar isso aí. Bom, eu acho que existe muita dificuldade, né, de estabelecer essas colaborações, né? Associada à parte da extensão. Então, eu estava hoje conversando também, a não valorização da extensão. Se você vai nas primeiras linhas da fundação da USP, fala que uma das finalidades é vulgarizar, usa essa palavra vulgarizar, é meio estranho, né? Mas vulgarizar a ciência, a cultura e a tecnologia, a população em geral. Fala isso. Mas não estamos cumprindo isso, né? Eu acho que nós não estamos popularizando. Eu acho que ainda é muito tímida a ação da universidade nesse ponto, né? Ela é muito pouco valorizada. Então, a parte da extensão ainda é pouco valorizada. Talvez tenha sido melhorada. Vou mostrar aqui algumas coisas. Por exemplo, o ensino universitário. Há uma deformação muito grande, né? Os cursos. Os cursos de licenciatura. Existe alguma coisa que fala sobre divulgação científica, disciplina, que diz como preparar, por exemplo, o professor para ser mediadores. Hoje existe até os monitores do centro de ciência. Como é que eles são formados? São formados o quê? Na prática, né? Não existe nenhuma disciplina de graduação ou de pós-graduação que fala sobre isso. E fazer esse tipo de formação de mediadores, trabalhar essa disciplina sobre o ensino. Eu acho que tem alguns avanços, né? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Bom, então não podemos desanimar, é só ficar criticando, né? Mas tem algumas ações que a gente tem que ter alguma esperança, né? Aumento da cooperação nos países da América Latina. Tem a Associação Brasileira de Centro Museu de Ciência, Rede Pop. Na Europa existe também. Existe projeto de pesquisa de longa duração. A gente estava conversando de manhã também. Temos projetos de pesquisa. Isso foi copiado dos outros países, né? Pelo menos uma coisa boa, né? São os precipícios da FAPESP, né? Então esse D é de difusão, de divulgação. Então esses grandes projetos são obrigados a fazer isso, né? Então o primeiro foi um brigo, olha. Uma grande parte do dinheiro, não é só para pesquisa, não é para ensino, para inovação, mas para difusão. Então eu acho que obriga um pouco o pesquisador a fazer essa divulgação. Eu acho que essa é uma coisa muito boa, né? E existem alguns editais que, infelizmente, a FAPESP não tem. Editais permanentes, né? De divulgação, que os museus possam aplicar para melhorar as exposições. Então não existe. Mas existem algumas coisas que são... Pelo menos eu não sei se ainda existem, né? No CNPq. Às vezes são coisas pontuais, né? Realização de Olimpíadas, Feiras de Ciências, né? E tem o... Em 2011 foi lançado pela CAPESP Novos Talentos, né? Não sei se aqui existem, né? Mas em São Paulo nós tivemos aí, mas agora também está desativado, né? Com essa crise financeira do país, né? Bom, aí eu vou então falar rapidamente. Agora pelo menos você tem umas figuras. Bom, essa aqui é uma foto que foi tirada em um evento. Um evento aqui em Agro de Lindóia, junto com a Sociedade do Brasil de Física. Então acoplava para fazer a divulgação científica nas escolas. Então aqui em Agro de Lindóia, no evento da matéria condensada, né? Porque muitas vezes são grandes eventos que vai em mil, mil e duzentos físicos, né? Tudo meio maluco, falando às vezes uma língua que o pessoal não entende bem, mas não consegue interagir com a cidade. Então nós vimos lá e interagimos com as quatro, cinco escolas do local, né? Porque é muito estranho. Vem o pessoal aí de altíssimo nível, mas não consegue interagir com a escola. Então eu acho que a gente fazia, então, esse tipo de evento lá em Agro de Lindóia. Então o objetivo aqui, passando rapidamente, né? Contribuir para ampliar a cultura científica, né? Da população. E a gente visava principalmente as crianças. Eu acho que isso é importante. Então, trabalhar muito com o ensino fundamental. Com o ensino fundamental. A maneira como que as crianças participam desses experimentos é uma coisa impressionante, né? Como eles se encantam com os experimentos. Então quando você leva esses experimentos, ele tem esse aspecto, né? Então tem um aspecto que é lúdico, né? E aí simula a curiosidade e a criatividade. As perguntas que as crianças fazem, às vezes é muito difícil a gente responder. Mas a gente procura treinar. Não desanimar, mas treinar esse tipo de pergunta, né? E a gente acha também que o objetivo é melhorar o ensino de ciência, né? De uma forma indireta, né? E o grande desafio aqui que nós temos é envolver professores nesses projetos. Então é muito difícil, porque o professor ele sente muito aquado com muitas tarefas. Ele acha que aquilo lá ele não consegue. Isso é um problema muito grande que a gente tem, né? Quando a gente vai trabalhar com esses professores. Bom, e outro aspecto que eu falei aqui é exatamente atrair para as carreiras científicas e tecnológicas principalmente as crianças. Porque hoje existe uma crise mundial, né? Estados Unidos, Japão, Inglaterra, né? A falta de interesse das crianças, né? Do jovem por carreira de ciência e tecnologia. Eu morei no Japão e participava até das feiras, né? Amostras em shopping. Era muito estranho, um país altamente tecnológico, mas estava com um déficit de interesse nessa área. Bom, então a proposta do projeto era para levar experimentos, né? Que tinham alta efetividade, né? Experimentos mão na massa, que sejam lúdicos, muito simples, né? E a gente levava também muitas oficinas, né? Na escola pública de São Paulo, no interior. E um evento, como eu falei, da SBF, né? Da SPBC também e principalmente da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E participamos do projeto de extensão da USP, né? O curso de férias, né? Vamos dar agora um curso, USP escola, três cursos, né? Para professores. A feira das profissões, que deve acontecer aqui também, né? E tem um projeto específico que se chama Vivendo a USP. Que é da CAPES. Que a gente traz os alunos para a USP. Para que eles criem um pouco o interesse que a escola pública é possível. Eu acho que eles têm um sentimento de auto-exclusão. Porque eles acham aqui que a USP não é para mim. A USP deve ser paga. A USP não deve ser boa porque não faz propaganda na televisão. Então, tem tudo isso. E a USP realmente, ela tem esse caráter um pouco elitista, né? E isso acaba passando para os alunos. Então, a gente procura, através de parceria, tem oito escolas. Que a gente traz os alunos para criar nesses alunos o sentimento de que a escola pública é possível. Bom, aqui tem algumas fotos, né? Algumas fotos dos primeiros eventos que a gente faz aqui em Aguilindóia. Aqui na maior favela em São Paulo, Heliópolis, né? Esse aqui foi o primeiro evento que foi feito nos parques públicos. Por isso que tem esse nome, né? A arte e ciência no parque. Nós começamos a fazer no parque. Então, saímos um pouco da academia, montávamos a barraca, como se fosse um camelô da ciência, né? Colocavamos os equipamentos e esperávamos o pessoal chegar. Então, é por isso que tem esse nome, é fantasia, né? Aqui no parque Guarapiranga. Então, ele começou em 2007 a atuação, né? Para quem, se aqui é Ribeirão Preto, quiser fazer esse tipo de projeto, então eu vou mudar aqui os problemas que tem. Um problema grande é a logística, né? Porque é um projeto itinerante que vai, sai da universidade e vai para o parque. Então, essa é a dificuldade. Então, você tem que fazer o quê? A divulgação, então a gente fazia a divulgação nos bairros, né? A associação de moradores, né? A gente distribui isso aqui. Folheto e cartaz, né? Na diretoria de ensino, na página do próprio instituto, né? E você precisa ter a formalidade, né? Tem tudo isso. Tem que ter a licença da secretaria para ir lá, você não pode vender nada. Você tem que ir lá e, talvez, não pode nem colocar cartaz, né? E aí, com conversa, você fala, isso aqui é do setor público, não estamos vendendo nada. Então, a gente conseguia, então, fazer esse tipo de trabalho. A logística, então, era o problema do transporte. Infelizmente, nós temos apoio do Instituto de Física, então, para fazer esse transporte com a van, né? Aqui tem no Parque São Paulo, aqui no Parque da Independência. Aqui no Parque Semucã. Então, a gente armar a barraca para fazer esse tipo de evento. Então, os experimentos. Então, nós temos, hoje, cerca de 60 experimentos de Física, Física, Biologia, Matemática. E temos 15 oficinas. Essa oficina foi em decorrência da demanda dos professores. Porque eles só não contentavam de ver o experimento. Eu falava, será que tem alguma coisa de oficina? Então, nós começamos a bolar as oficinas. Sempre tem que ser um material muito barato, né? Tem que ser um material muito barato. Bom, é preciso fazer, como eu falei, a mediação. Então, a mediação é feita por alunos de graduação e pós-graduação. E também tinha voluntários, né? No primeiro ano, nós contratamos alguns artistas, né? Para fazer a oficina, né? Na parte de música, de dança. Porque, como a parte da arte é de arte e ciência, então, a gente queria também integrar ciência com arte. Isso é importante. A avaliação é o grande problema desse tipo de coisa. A gente fala, bom, qual o impacto disso? 100 mil pessoas. Qual o impacto disso, né? Então, esse é um grande problema. A universidade trabalha com a pesquisa, então, nós temos que pesquisar. Tem algum impacto? Então, bom, já saíram doutorados, mestrados, analisando esse aspecto, né? Então, no começo, era bastante, assim, caderno de registro, entrevista, a gente filmava, tinha vídeo, né? E fazíamos reuniões internas do grupo. Então, aqui na parte da arte, né? Hoje, nós não temos mais dinheiro para contratar essas auto-educadoras, né? Tentamos fazer junto com o pessoal da ECA, mas até agora não tivemos sucesso, né? A parte de arte, né? Aqui tem, então, foi um dos primeiros anos. Os primeiros dois anos que tivemos. E, só para mostrar alguma coisa que tem aqui, a parte da biologia, né? Esse aqui faz muito sucesso, né? A parte do corpo humano. Do corpo humano. Aqui também do corpo humano. Aqui, oficinas, né? Extração do DNA, que é a parte de sensações, né? Sensações. Esse aqui foi uma oficina muito marcante, né? Foi na favela de Heliópolis. Porque o professor falava que tem muitas crianças que não enxergavam, mas nunca foram no oftalmo. Então, nós convidamos um médico, ele fez, então, esse teste de acuidade visual, né? E teste das crianças, né? Aqui está a professora Maria Inês Nogueira, que também participa do projeto, né? E aqui a parte da matemática. Então, isso aqui, tem alunos que adoram isso, porque são jogos lógicos, né? E tem alunos que resolvem todos, né? Então, tem esse lado do... A gente vê, então, por que que é isso? Porque tem um desafio. A criança gosta do desafio. Por que que o game, ele gosta do game? Porque tem um desafio, ele quer vencer. Então, muitas vezes a escola não apresenta esse desafio para ele. E aqui, a parte da física, né? Então, nós temos aqui alguns, né? Sombas coloridas, né? Então, tem a oficina disso aqui. A parte da física, aqui tem a imagem 3D. Esse aqui também é um modelo. A gente explica como é que funciona, né? Como é que funciona a câmera digital dele. Então, a gente fala, esse aqui é como se fosse o pixel, né? Aqui tem 300 pixels. E a sua câmera tem 14 megapixels, né? 14 milhões de pixels. Aqui tem 400 só. Então, ele tem uma ideia do que que é. Então, é um modelo mecânico, né? Aqui a parte de microscopia. E esse aqui é impressionante como a nossa escola está pobre, né? Então, muitas vezes a gente leva no pátio e faz esse tipo de experimento, né? É só uma lente, né? Uma lente de camelô, que custa 4 reais. Ele coloca lá e queima formigo, ou põe fogo no papel, na folha seca. Essa sensação é importante, né? A nossa escola nem isso faz, né? Nem isso faz. Então, faz muito sucesso esse tipo de experimento. No pátio, as crianças fazendo esse tipo de coisa. E aqui tem mais coisa. Aqui tem um telescópio. Aqui aquela imagem 3D, né? Que o pessoal chama de porquinho, né? Fica assaltado, então ele quer saber por quê. Então, são coisas impactantes, né? Falaram, poxa, mas a física é isso? Explica? Então, a gente procura explicar a nossa linguagem, né? E esse experimento também é muito interessante, né? A gente chama de monga. Porque no meu tempo, né? Tinha um circo que transformava a mulher num gorila, né? Um gorila. Então, é só um jogo de luz. Só um jogo de luz. Então, você acende a luz. Aqui tem um insufilme, né? Então, incende a luz aqui. A pessoa vê a imagem dela. Aí lá está escuro. Depois, aqui tem um realstato. Ele vai controlando a corrente, apaga essa luz e acende lá de dentro, né? Aí ele sobrepõe a imagem dele com a imagem de um monstro lá. Então, ela leva o maior susto, né? Aí ele fala, mas por que que acontece isso? Então, é só um jogo de luz. Não tem nenhuma mágica, né? Então, isso aí a criança gosta muito. Tem uma câmara escura aqui. Uma bicicleta que pedala e dá pra assistir televisão, né? Aqui tem... Bom, é como a coisa tem muitas coisas. Aqui sobre a parte de vácuo, né? Do som. Aqui também é o som. As crianças brincam muito. É impressionante, né? Coisa muito simples, né? E eles gostam disso, né? Telefone com fio. Ele sabe o telefone sem fio. Agora com fio. Então, por uma latinha e tal, ele fala... Ele fala, nossa, é possível fazer isso, né? Por quê? Então, eu acho que é a partir daí. A partir da pergunta, né? Então, aqui também tem... Esse aqui também é coisa muito simples, né? É um copo, né? Aí ele gira ali e sai o som. Tem criança que não acredita e vai ver se tem alguma... Alguma brincadeira ou tem alguma coisa gravada debaixo da mesa, né? Então, ele não acredita que faz. Bom, esse aqui também é uma garrafa que tem aqui um... Um conta-gota, ele aperta e sobe e desce. Então, é... E aí a criança vai... Por quê? Então, sempre no sentido de despertar. Aqui também é a parte do corpo humano. Aqui para mostrar também que a terceira idade também aprende, né? Então, um evento que fizemos lá em Caxambu. Esse foi um prêmio Nobel que esteve no evento lá em... Em Agro de Indonha. Aqui mostra um momento que a gente vai na escola e interage muito com a equipe. Então, muitas vezes a gente come o próprio bandejão da escola também. Eu acho que isso mostra... Bom, aí tem as oficinas. A gente dá foto na lata, caleidoscópio. A gente faz holograma com a mão, riscado. Faz um recorde. Depois eu posso mostrar aqui. Com disco de Newton, desafio, sombras coloridas, lunetas. Então, esses são alguns dos exemplos. Por exemplo, essa foto. Essa foto foi um marcante, né? Foi tirado com essa lata, com um buraquinho, né? Pinhol câmera. E aí, foi tirado lá em Perus, né? Em 2011. Uma criança do Ensino Fundamental 2. Ensino Fundamental 2. Tira uma foto assim. Ele não acredita, né? Que é possível com uma lata tirar uma foto. Então, a gente já... Acho que já demos mais de 4 mil oficinas, né? Usando essa lata. Aqui, o caleidoscópio, a gente faz com régua, né? Então, é muito barato. Sai 3 a 4 reais o conjunto, né? Então, são... Coloca 3 réguas aqui. E aí, coloca esses tubetes que hoje o pessoal dá em festas, né? E coloca aqui as miçangas. Então, são essas imagens bonitas. O holograma feito à mão, você risca, né? E aí, você consegue ter a imagem, né? O recu-reco, é... Esse brinquedinho, eu descobri há 30 anos atrás, na Feira do Embu. Então, aqui tem muita física. E aí, depois eu posso mostrar pra vocês. Quem conseguiu fazer, eu dou de presente. Os desafios. Aqui, matemático. Esse aqui faz muito sucesso também. As sombras coloridas. Então, você coloca 3 lâmpadas RGB. Hoje, tá cada vez mais barato os LEDs, né? Então, você tem essas sombras aqui coloridas, né? A luneta. Esse aqui é o desejo, o objeto de desejo de todo jovem, né? Então, pra observar a... Bom, quais são os desafios que tem? Então, é infraestrutura. Infraestrutura, não é fácil, né? Você sair da universidade e ir pro parque, pras escolas, muitas vezes, né? Então, já algumas vezes foi frustrante. Você vai e chove, então o povo não aparece, né? O treinamento dos mediadores, isso eu acho que é um ponto importante, né? Acho que os alunos dos cursos de licença estrutura e bacharelados aprendem muito. Porque eles têm que usar uma linguagem adequada. Então, eles precisam treinar muito, eles têm que dar seminários, né? Porque não adianta ele usar, né? As equações. Ele tem que usar. Então, a guia da analogia, tentar explicar a essência do fenômeno com uma linguagem acessível. Então, eu acho que eles aprendem bastante. Escolher experimentos de oficina adequada. Esse é um desafio grande, envolver os professores. Envolver os professores nesses projetos é muito difícil, né? A linguagem adequada para o público, diferente. Então, a gente pode ver se vai, vem criança, vem pessoal de terceira idade, vem público escolar. E outro problema grande é como você faz essa avaliação. Acho que ainda, acho que tem muita pesquisa para fazer. Como é que você, nesses espaços não formais, você consegue avaliar a aprendizagem? Claro, não é uma coisa imediata, né? Eu acho que é uma coisa, muitas vezes, a longo prazo. Quem sabe, dos 100 mil, né? Se 1% se encantou com a ciência, aí já pagam a parte do investimento. E aí, o problema de que todos nós temos, né? Principalmente atualmente, é o apoio financeiro. Todo projeto, eu acho que tem esse desafio grande. Bom, o balanço aqui é... Rapidamente, né? Já... No começo, agora a gente faz muito pouco parque público, entende? Em alguns centros culturais, então, nós fizemos também, já... Mais de 30, acho que mais de 40 escolas a gente interagiu, né? Muito evento científico, né? Desde a SBBC, SBF, né? E o evento da própria USP, né? Feio as profissões, né? E já visitamos mais de 10 municípios. E já 100 mil visitantes, já a gente conseguiu, é... E passaram pelo projeto mais de 50 monitores, né? Eu acho que é uma coisa boa que a USP tem, eu espero que ela mantenha, né? Que são as bolsas, né? E permanência estudantil. Então, hoje eu estou com 8 bolsistas, que são do PUB, Programa Unificado de Bolsa, né? Então, sem esses alunos, eu acho que o projeto não consegue andar, né? E tem 3 docentes, né? Do estilo de física, do ICB, e um técnico de nível superior. Vou contar rapidamente aqui, a outra vertente, em função dessa crise, nós estamos agora procurando apoio da iniciativa privada. Então, através de trabalhos que a gente fez anteriormente, né? Então, a gente tem agora um apoio de uma fundação. A fundação ArcelorMittal. Que o pessoal antigo conhecia como a mineradora belgo-mineira. Hoje chama ArcelorMittal. Tem um capital indiano e holandês, acho que, né? Então, eles apoiam a escola pública do ensino fundamental, só. Então, fizemos uma parceria para aplicar, então, a parceria da diretora de ensino de Osasco, essa fundação e a USP. Então, fizemos aí, ano passado, um trabalho pontual. Acho que foi no quarto bimestre do ensino fundamental 2. Foi interessante esse projeto, porque a gente também estava aprendendo como é que interagir com essas escolas, qual é a demanda que essas escolas têm. Eu acho que isso é importante. Entrar dentro da demanda. Acho que a universidade não pode chegar numa situação oblíqua, de cima para baixo. Tem que ser uma parceria de fazer com que o saber seja compartilhado. Nós temos um tipo de saber e eles têm outro tipo de demanda, outro tipo de saber. Eu acho que isso é um namoro, às vezes, que leva tempo de fazer. Então, aqui estão os laboratórios, estão fazendo alguns trabalhos. Aqui, fazendo um calidoscópio, junto com os professores, aqui, com a matografia. Acho que era o tempo, era a demanda que a escola tinha. Bom, aqui também, alguma foto, né, de uma escola em São Paulo. Aqui foi um encontro em 2011, em Foz do Iguaçu. Nós fizemos, esse ano passado foi em Natal. Então, nós estamos sempre acoplados com a Sociedade Brasileira de Física. E aqui a equipe, né, dessa equipe atual, né. E aqui eu encerro aqui, com essa foto, mostrando, então, o encanto da criança, né. Olhando isso aqui, isso foi num parque público, numa escola, na Vila Sônia, que a gente tem, em parceria, que a gente tem realizado algum trabalho com eles. Muito obrigado. João, acaba de me dizer que vamos deixar para abrir para as perguntas no final. Então, vocês vão ter que me aguentar um pouquinho e segurar a ansiedade para perguntar para o professor Miquia. Queria agradecer muito o convite. É um prazer poder estar aqui falando de difusão científica, que eu acho que é um tema extremamente pertinente, principalmente no momento, na crise que a ciência sofre hoje no Brasil. E uma honra poder dividir essa experiência com o professor Miquia, que tem anos-luz mais de experiência do que eu. E eu também sempre posso aprender com ele nas palestras, esse trabalho maravilhoso que ele faz aí há anos com o Ciência no Parque. Eu não vou falar muito da minha experiência pessoal, porque eu vou falar dela no decorrer da palestra. Então, daí vocês vão conseguir entender como que uma microbiologista, pós-doc do Instituto de Ciências Biométicas da USP, especialista em genética de bactérias, foi se meter a trabalhar com divulgação científica. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de divulgação em geral. Então, quando a gente fala de divulgação científica, principalmente no Brasil, a gente faz algumas perguntas. Por que é importante fazer divulgação? Como que a gente vai fazer? Onde vai fazer? Quando? E quem deve fazer? Vamos tentar, então, juntos aqui, debater todas essas questões e ver se a gente consegue chegar em alguma resposta. Primeiro, por que é importante fazer divulgação científica? Em 2015, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, fez uma pesquisa para saber o que a população entendia, qual era a percepção da sociedade por ciência. Então, eles perceberam que, realmente, a sociedade tem um interesse muito grande por ciência e tecnologia. 26% dos entrevistados se mostraram muito interessados em ciência e tecnologia. Em meio ambiente, 42% dos entrevistados estavam interessados, 36% estavam muito interessados, mas, no geral, vocês veem que, assim, todo mundo estava interessado em ciência e tecnologia, em meio ambiente e em medicina e saúde. Então, legal, a população tem interesse por essas áreas. O que a população acha que é a ciência e o cientista? O que a ciência faz pela sociedade? Então, 50% dos entrevistados acharam que a ciência só traz benefícios para a sociedade e 19% acreditam que traz mais benefícios do que malefícios. O que quer dizer que nós estamos bem na fita. em geral, eles acham que a gente faz coisas boas. Quem é o cientista? Nos olhos do público. Então, estou falando aqui, eles acham que a gente faz coisas boas, mas quem é a gente? Quem somos nós, aos olhos da sociedade? 50% dos entrevistados acham que cientistas são pessoas inteligentes que fazem coisas úteis à humanidade. Legal! A gente está muito bem na fita. E 34% acham que os cientistas fazem isso para ajudar a humanidade. Continuamos bem na fita. Eles não acham que a gente faz isso por dinheiro, talvez porque eles saibam que não tem dinheiro aí. Mas a nossa imagem está boa. Mas quando perguntaram para eles quem eram os grandes cientistas que eles lembraram, não foi da gente que eles lembraram. Eles lembraram do Alan Turing. Eles lembraram do Stephen Hawking. Então, a população em geral tem uma visão muito hollywoodiana de quem é o cientista. São esses caras. Esses caras aqui não. Não fazem coisas úteis para a humanidade. Esses caras fazem. Fizeram, claro, e continuam fazendo, sem dúvidas. Mas não são só eles. A produção científica de um país se faz por uma quantidade enorme de pessoas que estão desenvolvendo ciência e tecnologia nas universidades e que o público não sabe que existem e no que trabalham. E no Brasil? Isso é uma coisa mundial. Mas essa pesquisa foi feita no Brasil e queriam saber sobre cientistas brasileiros. Porque realmente esses grandes nomes que viraram filme de Hollywood, todo mundo conhece. Bom, no Brasil, aí a gente começa a não ficar tão bem assim na fita. Porque 87% dos entrevistados não sabiam o nome de nenhuma instituição que se dedique à pesquisa científica no Brasil. E 94% dos entrevistados não sabiam o nome de nenhum cientista brasileiro famoso. O oitavo cientista brasileiro famoso que foi citado nessas entrevistas foi Albert Einstein. Ninguém lembrou de Oswaldo Cruz. Ninguém lembrou de Santos Dumont. Ninguém sabia onde ficava a Fiocruz e o que ela fazia. Nem o Butantan e nem a USP. Então, essa percepção que o público tem de ciência, ela pode ser um pouco enganosa. Quando a gente pensa que, ai não, mas as pessoas gostam de ciência, as pessoas estão interessadas. Quem aqui sabe quem é esse cara? Vai, vai, confessa, gente. Vocês sabem quem é esse cara. Tem alguém aqui que não sabe quem é esse cara? Quem sabe quem é esse cara? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok. Olha, tem muito mais gente aqui que sabe quem é esse cara do que quando eu dei essa palestra na USP, lá em São Paulo. Esse cara está mais conhecido agora. Mas, infelizmente, a maior parte da população, e aqui a gente não tem uma amostra muito específica da maior parte da sociedade, porque a gente está dentro da universidade, a maior parte da população sabe muito bem quem é esse cara, não faz a menor ideia de que esse cara é Arthur Ávila, que ganhou a medalha Fields em 2016. Ele ganhou praticamente o prêmio Nobel da matemática. E a maior parte da população não sabe quem ele é. Por quê? Porque não foi divulgado, gente. A culpa não é da população. Porque esse cara aqui não saiu na mídia, do jeito que esse cara sai. Ele saiu, assim, em alguns postzinhos do Facebook, as pessoas foram compartilhando, geralmente quem já tem acesso a redes sociais ligadas à ciência e tecnologia, mas ele não deu entrevista no Jornal Nacional, ele não saiu na Globo, ele não foi capa de revista, ele não saiu, não foi capa de jornal, da Folha, do Estadão. Não se deu destaque na mídia para o cara que ganhou a medalha Fields. Então, o destaque que a mídia dá para a ciência e tecnologia no Brasil é muito pequeno. E isso coloca a ciência brasileira numa ciranda que não funciona. Por quê? A sociedade paga impostos, todos nós pagamos, e esse dinheiro chega na academia. A gente pega esse dinheiro dentro da academia, ou pegava, né, quando tinha, e a gente estudava, publicava papers, com muita sorte, muito trabalho, muito afinco, e divulgava esses papers para nós mesmos. E essa ciranda se fechava, sem nunca voltar para a sociedade que nos pagou. Então, por que é importante fazer divulgação científica? Porque a sociedade é que nos sustenta. Mas, ainda assim, a gente está longe da sociedade. Porque a nossa produção tem alcance internacional. A gente faz ciência de ponta no Brasil, a gente faz ciência de qualidade, e a gente publica em revistas muito boas de alcance internacional científico. Mas nenhum alcance nacional de divulgação, ou não estritamente científico, que é o que só a gente lê. a cobertura da mídia não foca na produção da universidade. Como a gente viu no caso do Arthur Ávila, que não é nem da nossa universidade, mas só por ser um brasileiro, nem assim a mídia focou nele. Quanto mais vai focar no que a gente faz dentro da universidade. A não ser que seja uma coisa extremamente sensacionalista, como eu vou mostrar mais para frente. Então, fazer divulgação científica é uma forma de aproximar a sociedade da universidade. e isso é necessário. Por quê? Porque uma sociedade informada toma decisões melhores. A ciência afeta o cotidiano das pessoas, quer elas queiram, quer não. Pequenas decisões que a gente toma no dia a dia, como escolher se a gente vai consumir um produto orgânico no mercado, se a gente vai ficar com medo de um produto transgênico, se a gente vai ou não vai vacinar os nossos filhos, se a gente deve usar um sabonete antibacteriano, o que a gente faz com o antibiótico que acabou. Todas essas pequenas decisões do cotidiano de todos nós são afetadas pelo que a gente sabe ou não de ciência. Isso sem falar nas políticas públicas. Então, tanto o cidadão comum quanto os políticos que estão envolvidos em processos decisórios precisam saber como a ciência funciona para tomar decisões. E essas decisões vão afetar a sociedade como um todo. Então, há uma comunicação científica eficaz, ela se mede pelos riscos, custos e benefícios que o cidadão comum, como o Miquel falou, é capaz de fazer no seu dia a dia. Você formar um cidadão que consegue ter uma análise crítica dos fatos, você vai estar formando um cidadão que faz escolhas melhores para a sociedade e isso vai refletir a sociedade como um todo. Então, como disse Carl Sagan, nós vivemos em uma sociedade extremamente dependente de ciência e tecnologia em que ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia. Isso é receita para o desastre. E que desastre é esse? Alguns que a gente já viu acontecendo no país. Por exemplo, a pílula do câncer que saiu aqui de dentro da nossa universidade e o estrago que isso causou na sociedade e o dinheiro público que foi investido para fazer um trabalho, refazer um trabalho que não tinha sido feito pelos pesquisadores originais durante 20 anos, essa conta foi parar no bolso da sociedade para comprovar o que todo mundo já sabia que a pílula não funciona. Era óbvio? Para os cientistas era, mas para a população não era óbvio. A mídia não ajudou nesse sentido e a coisa escalou de tal maneira que teve que se gastar dinheiro público para mostrar o que era óbvio desde o começo. Quem lembra da invasão do Instituto Royal alguns anos atrás? A invasão do Instituto Royal foi fruto de desinformação científica. Foram pessoas que poderiam até ser muito bem intencionadas, mas não entendiam como a ciência funciona, porque isso nunca chegou nelas. então experimentação animal para essas pessoas em cães ainda fofinhos, bonitinhos como os beagles era um absurdo. Como assim os cientistas malvados estavam fazendo aquilo com os cachorrinhos? E essas pessoas não entendiam que a experimentação animal é estritamente necessária cada vez que você dá um remédio para o seu filho. E que se você não, se você vai continuar tratando o seu filho cada vez que ele tiver uma infecção, uma dor de cabeça, ou qualquer outra condição médica, você tem que entender que algum dia, algum animal sim foi utilizado para que aquela pesquisa pudesse desenvolver um medicamento que você usou nos seus filhos, nos seus pais, em você mesmo. Mas essa informação não é passada para a sociedade de uma maneira didática e inteligível que a sociedade entenda. Então o que a sociedade viu foram cientistas malvados maltratando os cachorrinhos. e ainda mais no caso de cães que são tão próximos da gente que a gente trata como filhos. Gente, eu desafio aqui qualquer um que seja cientista e que está aqui me diz se na hora que viu os beagles na reportagem do Jornal Nacional as pessoas recolhendo os beagles e pegando no colo se não dava vontade de falar humm porque eles são fofinhos e eles mexem com a gente. Até trabalhar com camundongo é difícil quando você tem que sacrificar o animal mas ninguém explicou para a sociedade que o cientista não é malvado que o cientista trabalha atrás de um comitê de ética que experimentação animal é necessária e que quando não é necessária nós somos os primeiros a não querer usar. Então isso tudo foi fruto de desinformação. É só no Brasil? Não. É no mundo inteiro. Aqui são ativistas destruindo uma plantação de arroz dourado na Indonésia que era um campo de estudo o arroz dourado ainda não foi liberado mas é um arroz transgênico que produz beta-caroteno que vai poder ajudar crianças dessa região principalmente da Indonésia que sofrem de cegueira porque a alimentação delas não comporta uma coisa muito simples que a nossa alimentação é rica que é o beta-caroteno isso é fruto de desinformação pessoas que acham que transgênico é coisa do demônio e foram lá destruir uma plantação de estudo isso era um campo de estudo isso destrói anos de trabalho mais recentemente e isso aqui é recentemente mesmo isso aqui é de abril desse ano e saiu no jornal da USP isso aqui foi muito triste o próprio jornal da USP colocando que um larvicida o piriproxifeno é a causa provável da microcefalia depois de todos os trabalhos que grupos brasileiros fizeram e publicaram na Nature mostrando a relação causal entre o zika vírus e a microcefalia isso vai aparecer no jornal da USP então a mídia dá uma cobertura muito sensacionalista ainda para fatos científicos essa cobertura precisa melhorar precisa ter uma interação melhor entre o cientista e o jornalista para que a gente tenha uma cobertura mais real e que mostre realmente o trabalho que a gente tem feito com ciência e tecnologia no Brasil como que a gente vai fazer isso? então já mostrei porque que é importante divulgar a ciência e o que que acontece quando a gente não divulga como que a gente vai fazer? primeiro a gente tem que acabar com duas premissas erradas a primeira é que o cientista não se importa com a população isso é o que a maior parte da população pensa e o cientista em geral tem uma outra premissa errada que ele acha que a população não é capaz de entender o que ele faz então essas duas premissas estão erradas porque a população quer saber sobre ciência e o cientista quer falar e quer mostrar para a população o que que ele tem feito isso é possível de fazer ou então a gente cai numa crise tostines que eu chamei carinhosamente de síndrome de cassandra será que o cientista não se comunica porque ninguém ouve ou ninguém ouve porque o cientista não comunica esse ciclo tem que ser quebrado o cientista tem que começar a falar porque as pessoas querem ouvir mas ele vai ter que falar de uma maneira que as pessoas entendam como vai fazer onde vai fazer na mídia convencional dá para fazer dá mas é o que eu falei a gente precisa de uma parceria melhor com a mídia convencional com os jornais e com as revistas de divulgação para que eles publiquem realmente fatos científicos em uma linguagem simples que eles dominam muito melhor do que a gente mas que os fatos sejam realmente científicos e não sensacionalistas a mídia digital informal cresceu muito então hoje a gente tem uma série de iniciativas independentes como blogs e vídeos no youtube que estão divulgando ciência que geralmente são feitos por cientistas e que tem dado muito certo qual que é o problema dessas iniciativas o alcance nunca vai ser tão grande como a mídia convencional e são pessoas que não tem assim como eu o menor treinamento jornalístico para fazer então a gente faz porque a gente acha que precisa a gente vai aprendendo na raça mas a gente nunca vai escrever tão bem quanto um repórter nunca vai falar tão bem quanto um jornalista treinado para aquilo então essa parceria ainda precisa acontecer aqui também e o outro método são palestras e eventos e eventos como o que o professor Miquia tem feito já há 10 anos que dão resultado ótimo e com algumas iniciativas que eu vou mostrar aqui para vocês como que isso tudo começou essa coisa de falar de ciência de fazer palestras de eventos de falar de ciência em público eu queria contar para vocês uma história muito interessante que começou no século 17 em Londres aqui nessa plaquinha ficou o primeiro café de Londres e por que que esse café está aqui porque antes das pessoas começarem a tomar café e chá as pessoas tomavam o que quem se arrisca nessa época cerveja vinho qualquer coisa destilada isso quer dizer o que que era uma época porque a água não era segura para beber lembrem disso e eles não tinham o hábito de ferver a água ninguém ia ficar fervendo água para beber o tempo todo então a maneira mais segura de se hidratar de consumir água naquela época era com álcool porque isso era seguro não ia estar contaminado então se você imaginar que era uma época que as pessoas só lavavam uma cervejinha no café da manhã depois mais um pouquinho no almoço um vinhozinho talvez no final da tarde um gin você pensa que é uma época em que as pessoas estavam bêbadas praticamente o dia inteiro e quando começaram os primeiros cafés as primeiras casas de café e de chá na Inglaterra as pessoas começaram a se reunir ninguém tomava café em casa as pessoas iam até os cafés para tomar café porque deram uma bebida que era feita com água fervida então as pessoas trocaram um entorpecente por um estimulante e além do estimulante as pessoas se reuniam quem mais se reunia nos primeiros cafés eram as sociedades científicas então a gente pode dizer com certeza que o café é um dos pais do iluminismo que foi o movimento que começou nessa época como o professor Miquia falou e que provavelmente deu origem ao boom de ciência que a gente viu acontecer nessa época como eu tenho um blog chamado Café na Bancada eu gosto de fazer propaganda desses cafés para todo mundo lembrar que café é uma das coisas mais importantes da ciência mas basicamente onde eu quero chegar com isso que boa comida e bebida atrai as pessoas então eu estou chegando no festival que eu coordeno no Brasil que é o Pint of Science eu consegui trazer de volta o álcool que deixava as pessoas bêbadas o dia inteiro para as pessoas ficarem bêbadas só no final da tarde e a noite mas mesmo assim continuar falando de ciência e o café a gente deixa para tomar no laboratório qual que é a ideia disso tudo? reunir as pessoas os cafés antigamente reuniam as sociedades científicas então uma boa maneira de divulgar a ciência pelo que eu vi com o festival Pint of Science no Brasil é realmente atrair as pessoas com boa comida boa bebida e boa conversa a gente vai falar dele mais para frente mas vocês podem perceber que reunir as pessoas em volta de comida é uma coisa que se faz desde tempos imemoriais e quando as pessoas se reúnem em volta de comida e bebida elas falam elas trocam ideias elas trocam informação e é assim que a ciência consegue progredir no mundo a gente precisa dessa troca a gente precisa dessa conversa começando então um pouco da minha história para vocês verem como que eu me aventurei no mundo da divulgação científica a gente falou muito de como fazer eu posso contar um pouco para vocês da minha experiência de como eu fiz quando a gente começou a divulgar ciência não comecei sozinha a primeira coisa que eu fiz foi montar um blog porque é uma iniciativa informal só dependia de mim e de dois amigos no laboratório que sabiam o mínimo de informática que eu não sabia porque eu jamais seria capaz de fazer isso sozinha e nasceu o Café na Bancada o Café na Bancada existe ainda podem acessar cafénabancada.com.br ele é um blog onde a gente tenta divulgar ciência para o público leigo numa linguagem fácil didática e acessível a gente tenta não falar só da área biológica que é a nossa área porque o blog é feito por mim e por dois colegas que somos do mesmo laboratório então a nossa formação é muito parecida nós somos a gente trabalha com genética de micro-organismos que é uma coisa muito específica mas a gente tenta falar de ciência em geral no blog quando a gente tem assuntos que a gente não faz a menor ideia como física por exemplo a gente chama alguém para escrever com a gente e essa é a ideia do café é realmente que ele seja um portal para quem quiser para qualquer cientista que quer escrever sobre a sua área o café está às ordens a gente recebe muitos autores colaboradores e a gente tenta manter ele vivo divulgando a ciência para o público leigo é uma maneira de fazer tem um alcance mínimo mas é uma maneira e quem sabe um alcance de uma duas pessoas alguns estudantes que leram que se interessaram por ciência por causa do nosso blog já está valendo a pena e o que mais que eu fiz foi o Pint of Science eu realmente trouxe a bebida de volta para a ciência e consegui reunir pessoas em volta da mesa para debater ciência no ano passado em sete cidades no Brasil e esse ano nós estamos com 22 cidades no Brasil eu já tenho mais de 30 cidades pedindo para entrar no ano que vem o Pint of Science ele deu muito certo foi uma coisa muito inesperada a gente não imaginava que desse tão certo assim no ano passado a gente teve nas sete cidades durante os três dias do festival os bares estavam lotados em todas as noites em todos os bares ficou gente para fora a gente não conseguiu acomodar todo mundo que queria participar foi um sucesso absurdo mostrando mais uma vez que sim o cientista quer falar e a população quer ouvir o que faltava era criar um canal e esse canal do Pint of Science eu acho que é um dos que mais dá certo porque ele realmente consegue transformar a ciência numa conversa de bar num programa para você sair à noite para tomar uma cerveja com o seu namorado com o seu marido até com os seus filhos e você vai aproveitar esse programa legal que você vai num bar para tomar cerveja com os amigos e você vai falar de ciência outra coisa que eu com os meus colegas a gente tentou fazer foi participar da semana nacional de ciência e tecnologia mas isso é uma iniciativa que fica dentro da USP então eu acho que por mais importante que ela seja ela precisa ser expandida ela precisa sair dos muros da universidade como o Pint of Science saiu como os blogs saem para conseguir atingir mais público porque senão a gente continua pregando para os convertidos a gente continua falando para nós mesmos mas eu acho que tem que acontecer é uma iniciativa legal da nossa universidade que a gente tem que apoiar outra coisa que a gente fez também o mesmo pessoal que faz o No Café na Bancada a gente montou uma iniciativa chamada Cientistas Explicam em que a gente leva palestras e oficinas para escolas de São Paulo mas por enquanto a gente está trabalhando só com escolas particulares e estamos tentando buscar um meio de entrar na rede pública no ano passado a gente conseguiu fazer só com escolas particulares mesmo assim o resultado foi muito legal porque mesmo nas escolas particulares a gente vê uma defasagem forte na maneira como a ciência é ensinada na formação dos professores e a parceria foi super bem-vinda nas escolas que ela aconteceu pelo corpo docente também eles gostaram de ter uma coisa diferente para mostrar para os alunos e a percepção dos alunos tanto de ensino fundamental como médio de escolas particulares de São Paulo foi incrível porque eles olhavam para a gente e perguntavam mas vocês são cientistas? mas vocês não parecem então a visão do cientista mesmo pelo jovem que frequenta as melhores escolas ainda é deturpada e eles perguntavam mas se eu quiser ser cientista eu tenho que fazer o que? que faculdade que eu tenho que fazer? o que vocês fazem? como é que é o dia a dia de vocês? para vocês verem como a nossa profissão ainda é mistificada na cabeça dos jovens que tem acesso a uma boa educação que dirá então no jovem da escola pública a gente também fez parceria com um museu até agora mas pretendemos fazer mais que foi o museu de microbiologia nós somos todos da micro então era o mais óbvio para a gente e a gente participou de um programa lá no museu de micro para divulgação científica para a terceira idade que foi fantástico também poder falar de microbiologia para o pessoal da terceira idade que é um público extremamente diferenciado muito interessado e que não tem o menor pudor de perguntar e de falar na sua cara eu não acho que é assim não foi uma experiência incrível outras coisas que a gente fez que vão abrindo portas eu acho que o legal é que quando você começa a fazer divulgação científica se você realmente leva a sério as oportunidades acabam surgindo então eu fui convidada para escrever um capítulo desse livro Caçadores de Neuromitos que é uma iniciativa de um pessoal do sul que já é o segundo volume que escrevem sobre mitos em neurologia e eles me convidaram para escrever um capítulo sobre pseudociências e método científico então foi uma honra participar está aqui a propaganda do livro que ficou muito legal e recentemente por causa do nosso trabalho no Café na Bancada nós fomos convidados para escrever uma coluna na revista Saúde então essa foi a primeira coluna que saiu no mês passado explicando o que é teste clínico com isso com certeza a revista Saúde tem um alcance muito maior do que o meu blogzinho e com isso a gente consegue chegar então numa população maior explicando ciência ou seja divulgação científica vale a pena mas não paga nada viu gente é tudo de graça e para falar que realmente é tudo de graça essa foto está aqui por um motivo muito simples quando eu comecei nessa história de divulgação científica eu falei eu vou fazer esse negócio dar certo nem que eu tenha que vender minha mãe então eu vendi essa aqui é minha mãe ao lado do professor Walter Colley no ano passado como palestrante do Pint of Science porque minha mãe é professora na faculdade de arquitetura e urbanismo ela deu uma palestra sobre história da urbanização promessa é cumprida vendi minha mãe e funcionou a palestra dela foi muito bem recebida no Pint foi bem legal então tentando responder aquelas perguntas que eu coloquei no começo a gente já sabe porque que é importante a gente já sabe como fazer onde fazer quando fazer sempre que possível e ficou a pergunta quem quem deve fazer divulgação científica o cientista o jornalista de quem é a responsabilidade de fazer puxando a sardinha para o nosso lado eu acho que o cientista precisa divulgar mas eu não acho que o cientista deve ser obrigado a divulgar porque o cientista já tem muitas responsabilidades o docente hoje em dia tem uma agenda tão absurda que ele quase não consegue fazer ciência de tanta burocracia que ele tem que lidar a gente ainda vai falar para o Carol além disso tudo você tem que fazer divulgação então fazer divulgação hoje em dia ela é uma coisa muito voluntária para fazer você tem que gostar muito e você tem que estar disposto porque infelizmente como vocês perceberam por aqui a gente faz de graça não existe nenhum incentivo nem financeiro e nem de reconhecimento dentro da universidade para fazer seria legal mudar isso muito seria ótimo mas enquanto isso não muda enquanto a gente não tem políticas públicas de fomento políticas institucionais dentro da universidade que estimulem a gente a fazer divulgação científica ela vai ser feita por quem realmente tem paixão pela coisa e eu acho que quem não tem não precisa fazer não é necessário que todos os cientistas façam divulgação é necessário que aqueles que gostam de fazer possam fazer tenha um incentivo suficiente para fazer eu acho que isso são coisas que a gente pode mudar que a gente busque mais reconhecimento disso dentro da universidade que de repente você tem aquele aluno de pós-graduação que quer fazer divulgação poxa mas e se valesse crédito para ele na pós-graduação ele poder fazer então é uma matéria a menos que ele tem que cumprir na pós mas ele vai fazer divulgação do trabalho daquele departamento então acho que a gente tem que criar situações mais propícias para que quem gosta de fazer e quer fazer possa fazer porque isso leva tempo dedicação e um aprendizado constante então é muito difícil você pedir para um jovem que está no meio do doutorado para ele largar o trabalho dele para fazer divulgação é muito difícil mas eu posso repetir se não ouviu muito bem se já é difícil para um pós-graduando imagina para um professor com todas as preocupações que o cara tem então concluindo a nossa matéria divulgação científica 101 uma coisa que a gente tem que lembrar ninguém é obrigado a fazer divulgação científica mas se a gente não fizer a gente tem que lembrar que a gente pode esconder nossa cabeça na areia e fingir que não é com a gente que não está acontecendo nada mas quando a gente assume essa pose tem uma outra posteridade do nosso corpo que está vulnerável a qualquer coisa que possa aparecer por ali e eu acho que é exatamente nessa região que a gente tem sentido os efeitos da nossa inarticulação com a sociedade com o nosso corte de orçamento de 44% porque ninguém sabe qual que é o valor da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento de uma sociedade então acho que é bastante perigoso a gente continuar escondendo a nossa cabeça na areia finalmente queria aproveitar para agradecer uma série de pessoas não se preocupe que eu não vou falar o nome de todo mundo mas só para lembrar que a gente não faz nada sozinho e que todo esse trabalho de divulgação que eu comecei a fazer há pouco tempo e o professor Miki há muito mais tempo do que eu ele não é feito de uma pessoa só ele precisa de muita ajuda precisa de muita gente empenhada eu não poderia ter feito absolutamente nada sem esses dois rapazes aqui que começaram o blog comigo e esse monte de gente que eu encontrei no meio do caminho que possibilitou todas essas parcerias e esses novos projetos que foram aparecendo então o João que está aqui que também coordena o Pint of Science comigo e está faltando aqui a Denise que é de São Carlos que também está na coordenação nacional do Pint o Pint é um festival enorme que acontece no Brasil inteiro como eu falei em 22 cidades e ele é feito por voluntários no Brasil inteiro ninguém ganha absolutamente nada com isso a gente não tem apoio do governo a gente tem algum apoio da universidade e dos patrocinadores que a gente corre atrás desesperadamente dizendo pelo amor de Deus me dá dinheiro para eu fazer esse festival e mesmo assim a gente faz o festival com isso aqui de financiamento mas isso aqui de colaboração humana sem isso o Pint of Science não seria possível no Brasil é assim que a gente consegue trazer esse festival que é o que eu ainda acredito que de todos os projetos que eu apresentei aqui é o que mais faz efeito na população e gostaria de agradecer também a minha família porque porque família é muito importante e quando vocês perceberem quando vocês forem fazer divulgação ou qualquer outro trabalho que tire vocês da sua família naquele horário típico da meia noite às seis da manhã transforme vocês num zumbi vocês vão precisar de muita cooperação dos seus maridos esposas filhos pais porque é um trabalho voluntário a gente tem o nosso trabalho na universidade ninguém aqui deixou de ser professor pós-doc ou analista de comunicação para fazer por exemplo o Pint of Science ou qualquer outro desses projetos são coisas à parte que a gente faz a gente não ganha nada com isso a gente ganha algum reconhecimento e nenhum dinheiro e a gente gasta muito tempo então eu acho que é importante agradecer por isso que eu coloquei aqui o meu marido a minha filha e os meus pais que deram tanto apoio para isso durante tanto tempo para que eu pudesse para que eu tivesse tempo livre para poder estar aqui hoje para poder dar palestras pelo Brasil como eu tenho dado e poder colocar esses projetos em pé então vamos construir junto um fogo para a gente poder ficar em volta falando de ciência a gente está tentando fazer isso no Pint of Science que eu convido todos vocês para participar e qualquer outro projeto de divulgação científica é sempre bem-vindo se alguém precisar de dicas eu também estou às ordens o que vocês quiserem participar mas está faltando isso para divulgar a ciência no Brasil está faltando construir o fogo para a gente poder sentar em volta e falar de ciência era isso que eu queria dizer para vocês hoje muito obrigada perguntas? vem para começar pode ir Arthur sei que você está curioso vai bom então já que o João me deu autorização meu nome é Arthur eu sou atualmente eu sou pós-doc na faculdade de medicina no departamento de genética minha formação eu sou biomédico com mestrado e doutorado em fisiologia trabalhando com neurociências e eu cheguei correndo aqui perdi o início da palestra do professor porque o portão do prédio encrencou a gente não conseguia abrir de jeito nenhum vim correndo até parei onde não podia aqui viu João se alguém reclama eu tiro o carro primeiro eu queria agradecer vocês compartilharem com a gente a experiência porque a gente aqui em Ribeirão também tenta a duras penas promover eventos desse tipo de divulgação científica e tem realmente que ter uma paixão muito grande fazer esse tipo de evento especialmente sem como você mesmo disse sem o apoio formal de ninguém sem dinheiro para fazer e tendo que colocar outras coisas em segundo plano então realmente da meia noite às seis é um horário ótimo para fazer isso porque não tem novela filme, jornal criança, cachorro vizinho não tem nada você fala bom então vamos virar a madrugada fazendo e apesar das dificuldades dizer é muito muito compensador você ver de repente aqui pessoas que participaram de eventos que a gente organizou em março que a gente tem a semana mundial do cérebro e a gente desde 2010 participa gente que deu palestra gente que veio assistir que está aqui e a gente está começando a construir essa fogueira e eu queria perguntar para vocês que estão já nessa nessa luta há um tempo quais são as expectativas que vocês tem com relação a dinheiro público apoio privado reconhecimento da sociedade até quando a gente vai ficar dando murro em ponta de faca para conseguir fazer um negócio que é tão legal tão importante e que é tão doído de fazer complicado umas coisas tipo FAPESP tem uma coisa aqui uma coisa ali bolsas de postdoc divulgação científica mas eles tem umas exigências por exemplo você tem que ter um curso de 90 horas em jornalismo científico que só tem no Rio de Janeiro em Campinas e você fala e aí eu fui aqui na universidade daqui de Ribeirão e falei professor que tem jornalismo numa particular vamos fazer uma disciplina dessa não vamos porque não tem interesse para a universidade particular então tem umas dificuldades que estão emperrando o andar disso eu acho olha eu acho que é bem complicado quando a gente tem um um país onde o ministério corta 44% do orçamento em ciência que dirá qual vai ser o investimento disso em divulgação científica então eu acho que a gente realmente caiu na crise tostines as pessoas não sabem a importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento do país então a gente precisa de fazer divulgação para que as pessoas saibam mas a gente não tem investimento para fazer divulgação porque esse investimento é o mesmo investimento que vem para a ciência então a gente não consegue fazer divulgação e daí as pessoas continuam sem saber então qual será o segredo de tostines como é que a gente quebra esse ciclo eu acho que é um pouco na raça mesmo é fazendo a divulgação da maneira que a gente consegue a vantagem que a gente tem hoje realmente cursos a gente vai ter pós-doc em divulgação científica a gente vai ter incentivo da FAPESP isso vai ter pouco os CEPIDs que podiam ser uma grande sacada da FAPESP para fazer difusão eles fazem pouca difusão oi? também então a difusão que eles fazem é pouca eles fazem por obrigação porque eles têm uma verba que tem que ser destinada a gente teve uma grande sacada de trazê-los para o Pint of Science esse ano então a gente tem vários CEPIDs participando falando olha vocês precisam gastar e a gente precisa do dinheiro então venham fazer com a gente manda os caras fazerem palestra no Pint e isso já supre a necessidade que vocês têm de fazer difusão porque o que a maior parte dos CEPIDs fez? contratou uma assessoria de imprensa e fica fazendo press releases do trabalho que eles fazem isso chega no público de uma maneira didática de uma maneira divertida de uma maneira que possa despertar a curiosidade do público para o trabalho maravilhoso que eles estão fazendo não sei eu acho que não está chegando então a gente precisa de mais investimento sim mas a gente precisa também de uma mudança de mentalidade para esse investimento acontecer e as mudanças de mentalidade levam tempo então eu acho que a gente tem que fazer esse investimento e tem que tentar caçar mais incentivos dentro da universidade para que a gente possa ter mais meios de fazer divulgação menos burocracia do tipo ah, eu preciso ser jornalista para fazer divulgação científica por quê? por que que não pode ser uma parceria entre ciência e jornalismo? por que que eu se eu quiser escrever para uma revista eu tenho que ter diploma de jornalista? a revista saúde me deu uma coluna eu não sou jornalista eu sou cientista ah, mas coluna eu posso escrever então a gente vai saindo pela tangente para tentar numa parceria com os jornalistas que tem essa visão que a gente consiga fazer divulgação agora é fantástico trabalhar com jornalistas eu acho que a gente não pode tirar o expertise deles isso tem que ser uma parceria eu vejo as minhas colunas quando eu mando para o editor da revista saúde gente, elas voltam tão bem escritas é tão legal eu mando o negócio aí volto eu falo nossa, é legal que parece que fui eu que escrevi mas tá bom e eu tenho aprendido muito com as correções que ele faz então eu acho que essa parceria precisa ser incentivada e não pode ser visto como infelizmente eu vi muito já nas palestras que eu tenho dado às vezes para jornalistas não pode ser uma competição eles não podem sentir que a gente está querendo pegar o lugar deles porque a gente não tem a menor competência para fazer isso o que a gente quer é realmente fazer junto é aprender juntos e com isso conseguir fazer uma divulgação científica de qualidade o professor quer complementar eu acho que eu complemento eu acho que acho que o pessoal da academia precisa fazer uma autocrítica também porque eu vejo lá no estudo de física poucos professores se aventura a atender a imprensa eu acho que isso que é não ele tertura para tudo mas eu acho que é um aprendizado como você falou tem que ter um aprendizado eu acho que geralmente são três ou quatro professores que sempre caem então muitas vezes me ligam olha você pode dar tal entrevista então às vezes coisas bem estambólicas você lembra aquela história da santa que apareceu no vitral sobre isso às vezes apareceu coisa assim pulseira holográfica apareceu uma coisa de pulseira holográfica tem algum sentido que eu acho que o barril que ela estava usando usava acho que por isso que nunca ganha então eu falei aí precisa entrar e muitas vezes o pessoal quer a ciência fala a ciência garante então eu acho que porque acho não é o USP que está falando então a gente tem que desmistificar isso precisa fazer isso eu acho que isso é importante mas acontece que muitos colegas se recusam a fazer isso não sei se tem medo ou se é preguiça ou alguma coisa que acontece então eles não se colocam eu acho que se eles não aquela história do Tostini então ele tem que se colocar eu acho que ele tem que se colocar não isso não isso não é verdade pelo menos eu tenho coragem de colocar isso aí a história de acender a luz porque hoje está a luz então quatro rodas me liga fala assim olha será que daria para fazer um teste eu sugeri para fazer um teste a luz apagada não se realmente chama mais atenção isso é uma questão nossa do cérebro se uma luz um farol apagado ou não porque hoje agora fica não sei se é que teste eles fizeram eu sugeri como é que eles fizessem teste comparar um carro com uma certa velocidade e depois com uma luz apagada ou não tem a questão do ofuscamento que tem que olhar tudo isso então tudo isso eu acho que o cientista tem que se colocar e posicionar eu acho que isso é importante eu acho que também a gente eu acho que está melhorando por exemplo no LATS hoje tem uma aba lá que fala sobre a parte de divulgação científica eu acho que isso aí mas o que acontece se o senhor coloca lá de cientistas que fazem a divulgação muitas vezes ele não coloca fala eu dei uma palestra eu fiz isso a coisa não é importante agora se eu se eu publicar na Física Review ai no mesmo dia ele coloca porque ele mesmo então ele ele acha que o que ele faz não é importante então também tem esse lado cultural que ele não valoriza a parte da extensão então ele culpa mas não é feita essa valorização eu acho que é importante para responder essa pergunta eu acho que é difícil eu tenho algumas experiências nisso aí duas semanas atrás eu estive no Bradesco lá em Osasco lá no prédio da diretoria para tentar conseguir um apoio para fazer levar a arte de ciência lá para o Amazonas para as escolas ribeirinhas então é um projeto meio que a gente tem um sonho de fazer isso há muito tempo então eles ficaram de dar essa resposta então estamos negociando com o Bradesco porque eles tem aquelas como é que fala as agências itinerantes então aproveitar que eles já tem a estrutura coloca o arte de ciência lá e vamos nas escolas fazer a divulgação lá para os índios alguma coisa nessa direção mas é difícil é difícil eu organizei há três anos atrás a primeira virada científica da USP e a gente entrou em contato com as empresas Samsung tudo isso mas é muito difícil conseguir mas a gente não pode eu acho que não pode existir atualmente eu tenho aí com a ArcelorMittal é um dinheiro pouco como diz dinheiro de pinga mas a gente consegue ainda levantar se é dinheiro de pinga traz para o pai Exatamente é muito pouco mas a gente consegue fazer esse trabalho tem que usar um pouco a linguagem deles tem que fazer um pouco a concessão disso e mostrar que eles também vão ser beneficiados você vai ter uma educação científica melhor vai ter um funcionário melhor para eles também então precisa ter muita não é fácil tirar dinheiro das empresas não é fácil eu estou perguntando porque a gente tinha uma atividade até o ano passado na semana do cérebro que era SOS o cérebro na praça a gente levava a gente levou no último ano que a gente conseguiu fazer acho que foram 22 atividades para a Praça 15 que fica em frente ao Teatro Pedro II em frente ao Pinguim aqui em Ribeirão só que o professor Norberto que foi o meu orientador da pós-graduação ele tirou do bolso dele uma pequena fortuna para conseguir fazer isso porque precisa de projeto elétrico que tem que ser feito por um engenheiro elétrico não sei do que precisa de uma licença do bombeiro precisa de extintor de incêndio você tem que alugar o extintor de incêndio tem que ter plano de rota de fuga em caso uma praça pública é aberto e tudo isso custa 800 reais mil e tantos reais tem que a gente teve que contratar bombeiro civil para ficar plantado lá em caso de alguma eventualidade gente, é uma praça aberta o que vai acontecer? lá vai cair um galho numa árvore sabe? então é muito complicado porque nem os projetos de pesquisa tem uma possibilidade de a gente usar um dinheiro para pagar esse tipo de coisa então acaba saindo do bolso do professor então assim depois a gente precisa trocar um pouco de informação para saber como tirar esse dinheirinho de pingue das empresas que a gente não está conseguindo aqui ainda mas obrigado boa tarde primeiramente parabéns pela exposição dos dois eu sou Vinícius sou psicólogo de formação faço doutorado no programa de pós-graduação em saúde mental aqui da USP também sou professor universitário e voluntário do PAINT já pelo segundo ano espero continuar junto com vocês enquanto o projeto existir e foi uma grande satisfação tem sido está participando eu gostaria na verdade perguntar algo muito simples primeiro para ver se já aconteceu com vocês e quais são as dicas para triblar caso tenha acontecido a gente sabe que o universo acadêmico é muito crítico e muito vaidoso em vários aspectos eu gostaria de saber se vocês enfrentaram alguma resistência de colegas mesmo do meio acadêmico quando falavam vou fazer divulgação científica eu particularmente enfrentei um recentemente em que eu queria por exemplo criar um canal do youtube para falar de ciência isso não foi tão bem visto por alguns colegas então a gente vai fechando parceria com quem dá certo tudo e a ideia é o seguinte você vai dar a cara a tapa e ficar sob o holofote exposto a muita crítica de outros colegas eu queria saber se vocês de fato passaram por algo parecido e quais quais dicas para driblar isso na verdade acho que eu vou deixar o professor Mickey a responder antes porque ele com certeza tem mais bagagem nisso do que eu não eu acho que esse preconceito existe mesmo com certeza eu acho que é um pouco de convicção acho que você tem que ir em frente porque eu acho que isso semana passada teve um encontro da pós-graduação aí que os alunos da mestrada e doutorada apresentam os trabalhos e eu vejo quando faz coisas teóricas falam em Piaget bigotes que coisa assim o pessoal adora adora então agora quando temos um trabalho porque eu coordenei essa sessão achei muito interessante um rapaz de doutorando doutorando ou mestrando não me lembro bem do Rio de Janeiro e está lá em Imperatriz Marabá lá em no Pará acho no Pará ele falou sobre feira de ciências então ele faz um levantamento o que os alunos aprendem na Febrasse em São Paulo você veio falar da Febrasse que é a maior feira de ciências o pessoal torce o nariz nossa feira de ciências Febrasse essas coisas é muito coisa a gente gosta de teoria então eu acho que a gente tem que ir em frente eu acho que quebrar essas barreiras tem que quebrar essas barreiras eu acho que o que eu faço por exemplo eu tenho as estatísticas quando o pessoal fala nossa em 10 anos atendimos 100 mil pessoas é uma questão é convicção da gente de 100 mil se 1% se encantar para a ciência eu acho que já pagou o investimento já pagou o investimento se desse 1% um ganha prêmio Nobel aí ganha mais então tem que pensar um pouco como o Paulo Freire um pouco na direção da utopia eu acho que isso a gente tem que ter sempre muito claro bom, é que eu já estou aposentado então eu não preciso publicar não preciso então eu sou bem mais tranquilo para falar eu ia comentar isso também eu acho que mais do que preconceito o problema é tempo eu acho que tem o preconceito de quem acha que isso é perda de tempo de que você tem que cuidar do seu doutorado do seu pós-doc ou da sua docência e dos seus alunos quando você já é docente você vai perder tempo fazer o divulgação isso é coisa de jornalista a gente tem que produzir fazer ciência publicar então eu acho que tem o lado do preconceito mas o que eu vejo mais é a falta de incentivo e a dificuldade de você conciliar isso com a carreira acadêmica científica porque é o que eu falei eu faço isso da meia noite às seis da manhã eu estou entregando um projeto novo de pós-doc agora que eu tenho que escrever também e depois ele tem uma parte experimental que vai ter que ser feita na bancada além disso eu tenho família então como que você concilia tudo isso e daí sim você pode não sofrer um preconceito de falarem imagina que absurdo você vai pôr vídeo no youtube mas que horas que você vai pôr seu vídeo no youtube e conseguir dar conta de todas as suas obrigações de docente de pós-doc ou de doutorando os rapazes que escrevem o café na bancada comigo eles estão fazendo doutorado e as brigas que eles têm com o orientador o orientador apoia super que eles escrevam o blog não legal eu aboço o blog de vocês super legal mas e a bancada e o experimento e o relatório FAPESP então assim é uma coisa que sempre vai estar ali a parte é difícil você conseguir fazer disso uma profissão realmente você fala não eu vou fazer divulgação científica e daí você sofre o preconceito de deixar de fazer ciência pra fazer divulgação científica então você acaba caindo naquele preconceito do ah tá bom quem sabe fazer faz e quem não sabe divulga é assim então tem esse tipo de preconceito tem agora preconceito vai existir em qualquer profissão em qualquer escolha que a gente faça na vida então eu concordo com o Mickey eu acho que é uma questão de você peitar e falar bom eu vou fazer vai ter muita gente criticando vai ter muita gente falando mal vai ter muita gente torcendo o nariz mas eu acredito no que eu tô fazendo e eu vou fazer e você vai sofrer tanto dos seus pares achando que você tá perdendo o seu tempo como você vai sofrer perdendo o seu tempo então isso é muito isso é muito difícil porque às vezes é uma opção que você vai ter que fazer e você vai falar poxa mas eu vou ficar menos competitivo na minha área talvez eu publique menos será que eu vou saber lidar com isso também então é por isso que eu falei não é pra qualquer um não pode ser uma obrigação a gente não pode exigir que ai não a partir de agora todo docente tem que fazer divulgação não é uma escolha que tem que ser muito pessoal e muito bem pesada porque ela é uma escolha e como toda escolha ela vai acarretar ganhos e perdas meu nome é Aparecida eu sou docente aqui do departamento de genética primeiro queria dar parabéns pra vocês dois realmente ir pro IEA pra essa oportunidade de a gente estar aqui conhecendo o trabalho de vocês eu acho que é realmente gostar de fazer divulgação acho que vem da pessoa mesmo que tem que fazer em hora extra eu tenho um projeto que é junto com o MIT e eles tem lá a Casa da Ciência e a professora Nethle que ela é a coordenadora da Casa da Ciência do MIT e ela fala isso pra nós que nas férias dela que lá as férias acho que é em julho ou não em maio todo ano em maio uma semana ela vai nas escolas ou ela traz os professores das escolas lá pro MIT pro laboratório dela e ela dá um curso na área dela então e aqui em Ribeirão também nós estamos tentando fazer isso só que é do jeito do jeito nosso nós vamos nas escolas divulgamos esse projeto junto com o MIT e marcamos um encontro com os alunos e isso o professor falou também é muito importante a avaliação né a gente nós damos um minicurso e depois a gente faz um questionário antes e depois nós queremos saber avaliar se aquela aquela manhã discutindo sobre ciência o quanto foi importante pro aluno ou não mas assim eu gostei de saber do trabalho de vocês eu quero depois conversar mais sobre esse projeto de repente a gente está participando junto porque nessas oportunidades de conhecer e unir mais gente que gosta de fazer isso porque quem gosta disso é que vê o menino ali com 12 anos de idade fazendo uma pergunta interessante e aí que vai nascer vai despertar a ciência nele né então eu queria dar parabéns pra vocês e depois a gente conversar mais Obrigada Bom não tinha outra pessoa na frente não que chamou aqui Bom meu nome é Luciano sou físico professor do departamento de física da faculdade de filosofia e eu faço fiz alguns trabalhos já de programas de divulgação científica acho que o mais famoso no campo era o circo da física ele ainda existe agora não existe mais atuando existe no papel que é uma peça de teatro mas mais recentemente fiz feia de ciência tenho experiência já em experimentação em sala de aula em formação de professores de ensino médio só que quando comecei a trabalhar nessa área o que mais me incomodava quando os projetos terminavam que aquilo que você queria implantar também terminava ali mesmo né deixa eu me expressar melhor quando você faz uma feia de ciência você sai da escola a feia não continua sai sozinho então eu sempre tentava deixar algo que continuasse por si só lá então por exemplo uma feia de ciência gerava uma postila eu fazia questão não todos os primeiros vão gerar uma postila a gente primeiro deixava nas escolas a peça de teatro gerou uma peça de teatro escrita a gente vai publicar ainda né o que vocês acham disso assim eu acho que a opinião de vocês é importante para que vocês podem nortear a divulgação de ciência o que é importante fazer para que os seus projetos quando você sair de cena porque você não quer mais quer fazer pesquisa ou o professor Miki ou eu que aqueles projetos continuem então uma coluna eu acho que uma coluna numa revista como a sua ela tem um batalho importante que é um canal então ele é contínuo o seu projeto também que é de décadas uma década eu acho importante mas eu acho que falta assim não o projeto em si falta isso falta uma coisa que seja uma coisa contínua como essa coluna como esse projeto e como meu caso seja que aquela peça de teatro da física não seja uma peça de teatro só cinco anos que ela seja impressa que ela exista independente de mim e possa gerar um efeito mais duradouro então nos meus projetos em resumo eu sempre penso em algo que seja duradouro independente do projeto quando ele acaba acabou o projeto bom o que que ficou ficou a peça de teatro ficou a apostila ficou um vídeo então você não tenta fazer isso minha pergunta é o que vocês acham disso e quais seriam as ferramentas que deixariam isso mais duradoura que essas seriam as ferramentas que eu acho importante para as instituições para a USP falar opa essa ferramenta aqui de uma coluna de um docente da USP não sei acho que da USP é importante para a instituição onde vai te apoiar esse projeto aqui também é importante quer dizer então a USP ela tem que apoiar essas coisas então queria subir a opinião de vocês sobre isso eu acho que o apoio institucional é uma coisa que a gente sente bastante falta como eu falei que fosse um incentivo na pós-graduação que seja um incentivo na carreira do docente qualquer tipo de incentivo não precisa ser financeiro mas um reconhecimento um crédito para o aluno um ponto no concurso que vale alguma coisa o trabalho o trabalho que a gente está devolvendo para a sociedade com divulgação científica em relação a deixar um contínuo nos nossos projetos eu acho que sim eu acho que é muito importante achei legal as ideias que você deu mas mesmo uma feira de ciências ela deixa um contínuo ela cria um impacto nas pessoas que participaram então eu acho que o aluno que participa de uma feira de ciências mesmo que a gente tenha a impressão de que acabou a feira ele nunca mais vai pensar naquilo não ele teve um contato com ciência que ele vai levar para a vida dele e ele vai ter uma formação completamente diferente do aluno que não participou na FEBRASI por exemplo o professor Miquia mencionou eu sou examinadora da FEBRASI e olha que tristeza esse ano eu recebi um pedido por e-mail para indicar mais doutores que pudessem ser examinadores porque eles estavam com falta de examinadores na FEBRASI porque é um trabalho voluntário e os professores não estavam interessados em fazer e são só 3 dias que você vai lá e você tem contato com cada projeto que aquelas crianças fazem porque eles tem 15 16 anos e você vê uns projetos ali que podiam dar um mestrado tem coisa muito boa é muito impressionante o que os meninos produzem então você pensa o impacto que teve eles participarem da feira eles fazerem o projeto deles mesmo que eles não sejam premiados eles estão desenvolvendo uma cultura ali de formação científica e isso eles vão levar então esse projeto que a gente faz em escolas ou mesmo o Point of Science que é em bar porque é coisa mais pontual do que aquilo acabou tomou cerveja vai pra casa será que o cara nunca mais pensou naquilo ou será que ele vai encarar a ciência com outros olhos depois que ele passou por uma experiência dessas ele só foi num bar tomou uma cerveja e assistiu uma palestra de ciência mas de repente ele ficou sabendo de um monte de coisa que cientistas brasileiros fazem que ele não fazia ideia então a próxima vez que ele vê no jornal que cortaram o nosso orçamento em 44% será que ele vai falar assim ah que se dane que diferença que isso faz ou será que ele vai falar poxa mas ciência é importante então essa mudança de mentalidade eu acho que ela vai acontecer com qualquer tipo de trabalho de divulgação que a gente faça mas eu acho que o que você colocou é super importante é claro que quanto mais marcas a gente deixar e quanto mais permanentes essas marcas forem melhor então com certeza eu estou muito feliz com a minha coluninha lá na saúde porque ela tem um alcance muito maior do que o meu mini blog e ela é mensal então quem sabe com o tempo as pessoas vão acostumar que eu estou escrevendo lá todo mês e uma parte das pessoas vai me xingar porque eu vou escrever coisas que elas não gostaram de ler mas uma parte vai se interessar e você está gerando uma cultura e uma mudança de mentalidade em relação a ciência que eu acho que é o mais importante agora para o Brasil Luciano acho que essa é uma questão muito importante mesmo e é uma questão que eu também tenho uma preocupação grande a questão da sustentabilidade como é que um projeto se sustenta na escola toda vez que eu recebo muito convite para as escolas nas escolas de São Paulo São Paulo para mim é claro que não dá para atender todos então acaba vencendo aquilo que fica com maior insistência me liga escreve o professor vem aqui então é questão de insistência mas uma das coisas que eu faço sempre assim quando eu vou na escola tem que reunir todos os professores no ATPC que eles falam ATPC olha lá que eles se unem de conversar às vezes fala mal do governo fala mal dos alunos muitas vezes é isso mas aí nesse horário eu explico o que é o projeto porque o grande desafio meu é exatamente isso que eu coloquei envolver o professor nessas ações porque o professor hoje está sobrecarregado estressado baixa autoestima tudo isso ainda vem o pessoal da USP quer que a gente trabalhe mais ainda então é difícil mesmo mas o segredo que a gente faz precisa ter a equipe gestora junto com os professores precisa ter uma sintonia porque não adianta se um aprova o outro luta contra então precisa ter essa harmonia então eu sempre vejo aquela situação e sempre tem dois ou três professores meio malucos que querem mudar querem mudar então essas escolas eu tenho já mantido por muitos anos essas escolas às vezes o professor muda de escola e ainda continua chamando por exemplo a gente faz muito evento em Suzano e o professor mudou de Suzano para Poir lugar mais pobre ainda aí nós vamos lá em junho já está marcado e num sábado ele mobiliza tudo ele faz porque ele acha que aquilo lá foi importante então se você tiver uma das coisas que eu vejo pelo arte e ciência é assim precisa ter um ou dois professores que querem mudar se você conseguir um ou dois professores ele acaba contaminando de uma forma positiva de fazer a sustentabilidade ele cria a feira cultural o museu de ciência ele ficava fazendo isso então isso eu acho que fica não sei por quanto tempo claro quando ele aposentar a gente não sabe então isso que a Natália falou o problema de institucionalizar eu acho que isso é cultural a gente tem que insistir mesmo a gente pensa em termos de curso fazer uma autocrítica a nossa eu já fui da CG mas muitas vezes eu falava eu trazia eu trouxe por exemplo o Silvério Cristana que era da do Sebrae para falar sobre empreendedorismo o pessoal nossa o que esse cara está fazendo aqui dando palestra aqui na universidade sobre empreendedorismo tem que abrir aí eu vejo onde tem curso de empreendedorismo nem na acho que não sei se agora tem na na coisa não tinha na na féra não tinha não tem que incrível curso eu me lembro do professor Ernesto que foi meu orientador ele queria dar um curso sobre divulgação científica tinha tanta burocracia que ele desistiu você vê então nada nada contribui para esse tipo de ação mas a gente tem que insistir fazer cursos que tem sobre formação de mediadores que é muito importante ele vai ele vai mediar nos museus tinha uma época que falava até em profissionalizar os mediadores como uma profissão em vez de ser o licenciado em vez de ele dar aula ser condenado a dar 40 aulas então ele vai ele vai trabalhar em museus vai trabalhar em lugar em espaços não formais no Butantã mas para isso ele tem que formar ele tem que ter essa formação então toda uma tem toda uma técnica tem toda uma uma ciência por trás mas você vê que ele forma o que? na raça ele não tem isso então a academia não propicia esse tipo de coisa só uma coisa falando em relação a aprendizagem eu tenho um colega que nós fazemos trabalho já assim de divulgação é o professor Helio Takai ele é um brasileiro que fez física ele é de Londrina em Nicei ele está nos Estados Unidos já faz acho que 30 anos e ele fala que fazendo um parênteses em relação ao Pint of Science onde se aprende então ele fala assim na sala de aula a gente aprende um pouco sei lá 20% na conferência como essa talvez se aprendem umas 10% ele acha onde que aprende muito? no cafezinho no bar na cerveja que aprende mais então eu não sei de onde que ele tirou essa teoria que talvez pelo fato de a pessoa compartilhar a ideia está mais não ter cobranças e a pessoa então acaba aprendendo então ele acha que aprende muito em bar não sei se ele gosta de tomar as pingas cerveja ele sempre acha que a gente tem que discutir ciência nos bares olha só então a gente está no caminho certo mas só para aproveitar a piada o meu orientador sempre dizia que as melhores discussões de ciência acontecem na hora do café e eu acho que por isso que eu faço questão sempre de fazer aquela brincadeira e mostrar o slide do primeiro café em Londres porque a discussão por mais que a gente trabalhe no laboratório ou que a gente aprenda na sala de aula realmente as discussões na hora do café as discussões informais quando você está falando do seu trabalho com outras pessoas que curtem aquilo e você está falando daquilo porque você tem paixão pelo seu trabalho geralmente aí é que surgem as melhores ideias mesmo então acho que a ideia do Pint of Science de levar para o bar de transformar isso numa coisa divertida eu acredito que realmente é por isso que o festival está dando tão certo e espero que continue esse ano primeiro eu queria parabenizar o IEA por ter trazido essa discussão o professor Miquia pelo trabalho e lembrando que aqui em Ribeirão também tem a gente tem a Casa da Ciência que é um trabalho já de mais de 10 anos que a professora Marisa Barbieri faz muito antes desde a década de 70 mas hoje ela trouxe para o Hemocentro que dá toda a ajuda e acabou que o CTC que é o Centro de Terapia Celular que é um desses CEPIDS abraçou também o projeto e que é um projeto muito bonito também de aproximação com as escolas infelizmente aqui em Ribeirão por essa série de burocracia e a gente não tem acaba até tendo um contato maior com a região porque as prefeituras se dispõem ao básico na infraestrutura básica ônibus a ceder o professor então aqui em Ribeirão convidando quem quiser conhecer a Casa da Ciência fica lá no Hemocentro tem o site que é casadaciência.com.br mas a minha pergunta é um questionamento que eu me faço eu sou jornalista antes de entrar na USP eu trabalhei bastante tempo fora e eu entendo esse diálogo porque o pesquisador como o professor disse é difícil pra gente quando eu trabalhava fora aqui também mas fora mais ainda ter esse acesso esse contato ele foge da gente no entanto que se você for assistir as reportagens é sempre a mesma pessoa aqui em Ribeirão Preto por exemplo falar de sei lá economia é um professor só daqui aí parece nossa só dá chance pra esse professor não tem essa dificuldade do pesquisador em si eu acho que falta pra ele entender um pouco também que a opinião dele é importante pro pessoal que tá em casa mesmo que ele não precisa ter medo de falar alguma coisa que vá como eu posso dizer assim ir contra academia não sei qual que é o questionamento e também pelo lado do jornalismo há um erro muito grande que a gente só principalmente no jornalismo esse mais amplo estadão folha a gente só quer dar a cura do câncer a gente não quer dar a notícia do dia a dia pequena descoberta então esses dois lados tem um pouco de conflito e na minha opinião como eu já conversei com os amigos jornalistas eles até vão um pouco contra essa ideia eu acho que hoje em dia tá aberto pra todo mundo quem produz a difusão científica todo mundo todo mundo que tem alguma coisa interessante a falar mesmo que o espaço seja pequeno a gente tem um potencial de ampliar né ou seja um vai compartilhando com o outro mas a minha questão não é essa desculpa até ter estendido é se é necessário até que ponto é necessário se institucionalizar esses projetos de de extensão porque eu penso assim a gente eu vejo o Pint né a gente participa desde o começo aqui em Ribeirão também isso surge muito da vontade de dos professores da gente que é funcionário também de doar um tempo que não é ligado a nossa parte fazer e eu acho que a coisa começa a funcionar mais quando vem a vontade quando a gente se une para fazer do que quando a gente espera que a instituição chegue e dê esse suporte abrace entendeu então eu queria saber o que vocês pensam disso se esse papel institucional em dizer ah isso aqui está sendo feito ele é muito mais forte do que esse movimento pode ser um movimento um pouco não rebelde mas que quebra um pouco essa ah eu preciso fazer isso para ganhar pontos ou para ter uma subida no meu salário ou na minha posição então qual a ideia de vocês em relação a isso olha eu acho que nada vai ser maior do que a vontade individual de cada um o pint of science é uma prova disso o ciência no parque é outra esses projetos só aconteceram porque pessoas acreditaram neles e falaram eu vou fazer isso como eu disse nem que eu tenha que vender minha mãe foi vendida para o negócio dar certo então esses projetos são feitos por pessoas e eu acho que realmente você não vai esperar que a instituição faça isso por você você vai fazer agora eu gostaria de perguntar aqui por exemplo o João Henrique que trabalha no Pint na coordenação nacional e faz toda parte de mídia quantas horas da sua semana você está gastando em média com o Pint of Science vai em média de 20 para cima e o trabalho dele como é que fica ele tem um trabalho também ele é um funcionário do IEA eu tenho gastado também mais ou menos de 20 horas por semana para cima e o meu pós-doc como que fica e o projeto que eu tenho que entregar e a minha filha fica onde que incentivo que eu tenho para fazer isso que apoio que eu tenho é só na vontade é a gente faz mas tem um custo pessoal e institucional para isso então eu acho eu gostei de perguntar também para o professor Miki quantas horas quando o senhor tudo bem agora é aposentado mas ainda orienta alunos ainda dá aula quantas horas o senhor gasta com o Ciência no Parque quanto dinheiro já foi posto do seu bolso para o Ciência no Parque bastante sim eu não tinha dúvidas que dinheiro saiu do bolso dele para o Ciência no Parque assim como o dinheiro já saiu do nosso bolso para o Pint of Science ninguém investiu milhões não porque a gente não tem mas a gente acaba pagando para trabalhar e gastando tempo que a gente não tem para trabalhar numa coisa que a gente acredita muito então ninguém aqui vai esperar que caia do céu institucionalizado mas ter um reconhecimento e um apoio da instituição seria muito bom e seria fundamental para que esses projetos continuem acontecendo porque se não pode ser que chegue um dia que se eu tiver muito envolvida ou eu for fazer um sanduíche e ficar um ano no exterior para fazer uma parte do meu pós-doc lá e eu não tiver nenhum apoio da instituição para continuar coordenando o Pint of Science eu vou ter que falar ó, desculpa não dá não consigo mais eu não tenho mais tempo nem nenhum tipo de incentivo para fazer isso pode ser que chegue um dia na vida do João que ele fale olha não está mais dando o meu trabalho do IA está me exigindo demais a USP não me dá nenhuma brecha para dizer olha tantas horas você pode dedicar para o Pint of Science porque a gente acredita nesse festival também então você está liberado para trabalhar nisso então eu não posso mais fazer e aí como é que fica então eu acho que o apoio é importante sim é importante o apoio e é importante o reconhecimento da instituição por esse trabalho que a gente está fazendo de graça pela nossa vontade eu acho que é uma questão importante também eu acho que claro o apoio é importante eu tenho tido muita sorte com as diretorias as últimas diretorias do instituto então elas disponibilizam toda a parte gráfica então eu acho que isso tenho de uma forma indireta então é uma verba que não está contabilizada agora a grande verba que eu tenho é através dos monitores então isso eu cheguei até a conversar na época com os pró-reitores de manter esse programa então eu estou até com medo porque no seu mês abriu não foi lançado ainda a renovação dos bolsistas tem o pub então eu tenho hoje oito bolsistas então eles ganham pouco mas eles são sem eles não dá para fazer nós atendemos muitas vezes mil crianças num único dia 500 de manhã 500 da tarde numa escola então é uma loucura total então montamos dez mesas e as crianças vão girando fazer uma oficina tudo isso sem esses monitores é impossível então esse apoio institucional é importante o apoio agora o apoio institucional no sentido burocrático a gente tem até medo porque muitas vezes o espontâneo você sabe depois entra na burocracia agora você tem que publicar você não publicou sobre divulgação você não fez a avaliação então aí também precisa ter muito cuidado porque muitas vezes é melhor que seja o informal a gente acreditando sempre como o Paulo Freire um pouco na utopia esses alunos vão ser diferenciados eu tenho certeza os 50 alunos que passaram pelo projeto eles sempre falam nossa o que eu aprendi bastante coisa aprendi muita coisa muita física que eu achava que eu sabia então na lousa ele faz que esse problema é muito complicado aí ele fala bom explica para uma criança isso aí eu sempre falo explica para uma criança do ensino fundamental nossa ele fica impotente você vê como você é ignorante você consegue falar com seus colegas com seu professor na universidade mas com uma criança você não consegue ou então para uma pessoa sei lá muitas vezes fala fala com a sua faxineira explica sobre isso com a sua faxineira que tem uma capital cultural mais baixo a linguagem mais limitada você tem que saber comunicar nessa direção então são sempre desafios e tem certeza que esses alunos tanto do bacharelado como principalmente da licenciatura eu tenho muitos alunos eles vão ser professores diferenciados eles vão saber comunicar vão saber olhar para o aluno diferente eu vou lançar um desafio aqui para vocês aquilo que eu aprendi com vocês aqui não sei se já está no fim mas há 30 anos atrás eu estive na feira do Embô Embô é uma cidade de artes então eu descobri esse brinquedinho nossa que interessante você conhece Luciano? conhece então você não pode participar não pode participar então você faz assim e aí gira eu tenho até poderes mágicos e fácil fazer o contrário então ele gira no sentido horário ou no sentido anti-horário então é difícil girar no sentido anti-horário no sentido ou no outro então isso aqui foi feito com um aluno eu peguei lá por acaso ele não está funcionando muito bem mas é isso então como é que funciona isso aqui qual é o princípio disso aqui então tem que saber explicar isso para uma criança como é que explica isso porque que ele gira bom você não é físico aqui tem muita física ele é jornalista é jornalista jornalista é psicólogo é isso? é outro que era psicólogo o outro rapaz era psicólogo então passa aí para o pessoal fazer quem souber fazer eu dou de presente tem uma pergunta aqui sim eu sou Geraldine eu sou gostante de fazer matemática eu sou matemática eu sou matemática eu sou a matemática eu sou 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 contratada no centro de hoteprimas então até fazer um atividade que dá um olhar grande para a ciência aí eu queria colocar um pouco de botar com os locais públicos importantes das palmas das pessoas. Recentemente, teve um ditado que possibilitava você a ter uma atividade e produzir material produtivo. Eu entendo que a discussão de a caberia. Desculpa, gente. Começa de novo? Não está me ouvindo? Eu falo baixinho e eu não estava nem percebendo que eu... Então, teve esse edital, Santander USP, não sei se você viu, e aí as pessoas perguntam, sabe que divulgação científica entra nisso? Era um edital de 5 a 10 mil com produção, que daí tem aquela sua pergunta de manter algo depois da atividade. E outro ponto para reflexão é que recentemente nós tivemos uma mudança no estatuto docente e em algum momento nós vamos ser convidados a escolher que área nós vamos nos dedicar mais. Ou vai ser a pesquisa, ou vai ser o ensino, ou vai ser a extensão. Aí vem a pergunta. Pesquisa, a gente sabe o que faz. Ensino, mais ou menos. Não é só dar aula. E a extensão? Cabe a divulgação científica? Então, quer dizer, institucionalizou? Vai institucionalizar algo? A gente tem aí, de repente, uma revolução, porque você vai ter que escolher. E o que significa tudo isso? Vai ter que ser discutido ao longo desses cinco anos, que a gente vai ter um primeiro ciclo de avaliação. Então, acho que é uma coisa para a gente refletir sobre isso, os docentes principalmente. E a minha pergunta, ela está baseada porque eu estou querendo fazer divulgação científica e matemática. E é difícil, hoje que eu entendi um pouco mais o que eu tenho feito. Eu já trabalhei cinco anos na Olimpíada Brasileira de Matemática para as escolas públicas. E percebi, nossa, aquelas crianças que vêm de um espaço, vem de um de interior em casas que não tem nem luz, às vezes. E com um entusiasmo, uma curiosidade absurda. É muito... Aquilo era um sábado, a gente fazia, não sei se vocês sabem, tem uns encontros, tinha encontros mensais, e eles ficavam com a gente das oito às cinco da tarde, aqui dentro da USP. E nós... Era um negócio assim, eles comiam, tinha um almoço e tal. Você sai de lá acabado, mas com uma energia tão diferente, que era, assim, muito legal. Aí ela acabou... Em 2016 já não esteve mais dentro da universidade. E outro programa que também tem uma... Que assim, daí eu percebi lá, a divulgação científica é importante aqui. Eu levava uma coisinha, dez minutos de história, de alguma coisa da matemática, uma coisa recente que eles podiam entender. O fogo era maior ainda. O fogo se acendia mais ainda. E eu estou no profimática, o mestrado profissional em matemática. E os professores, quem faz esse mestrado, são professores de matemática das escolas públicas. Até agora eram mais voltados para a escola pública. Agora vai poder entrar mais gente da escola particular. E eu tenho falado para eles de um direcionamento, né, do mestrado deles. Vamos pensar em divulgação científica ao escrever essa dissertação? Como, né? Porque eu falei, a gente pode pensar em atividade em sala de aula que é de aprendizagem. É uma área. Outra coisa é desenvolver, fazer só matemática mesmo. O que a maior parte dos meus colegas querem fazer. E a terceira área seria a gente escrever um texto que seja divulgativo. Não seja lá uma numeração de definição, lema, teorema, tal, tal, tal. Mas que fale de um teorema e diga o que ele representa. Como é que... Conte para o vovô. Eu falo para eles. Não falo conte para a criança, né? Eu falo, conte para o papai, para a mamãe. Se você consiga contar isso, né? Para o vovô, para a vovó. Então você vai escrever nessa linguagem, né? A matemática vai estar ali, só que... E aí é assim que, sei lá, eu estou navegando meio sozinha. Não sei se vocês... Porque matemática foi uma coisa que ficou aqui, foi falado mais física, mais biologia. E a matemática, ela não está no dia a dia das pessoas. Está muito longe, muito longe mesmo, né? Do que é produzido. Ninguém... Eu mesma não vou conseguir escrever algo sobre o que o Arthur Ávila fez. Mais ou menos entendo. Tem um colega dele. Então é mais longe ainda. Então é uma dificuldade maior, assim, de você... Se bem que eles são despertados pelo desafio, né? A grande coisa é o desafio, como o professor falou. Então, acho que a minha pergunta é o que eu faço, né? O entusiasmo existe, a vontade existe, né? E pode ser institucionalizada, quem sabe, né? Eu não sei como é que vai ser isso, né? Você me fez lembrar de uma história que o meu pai me contou de quando ele entrou no ITA, em 60 e sei lá quando. E que ele disse que um dos trotes do ITA naquela época era colocar todos os bichos numa sala e eles montaram o que eles chamavam de computador bichônico. Então era uma programação de computador baseada na linguagem de zero e um. Então cada bicho tinha que levantar a mão e dar um chute no cara do lado e assim eles iam fazendo, sabe? Então eles faziam a programação e daí o cara era o zero, era o um, chutava o cara do lado, o cara que era zero virava um. E assim eles mostravam, eles montaram realmente um computador com os bichos. O que eu acho legal dessa história, primeiro que os trotes eram bem mais legais antigamente, né? Eram bem mais instrutivos pelo visto. Mas o que eu achei muito legal dessa história, quando o meu pai me contou essa história, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei, pai, escreve um post disso pro café na bancada, explica como funcionava esse computador bichônico e tenta explicar como é que funciona um computador, como é que você faz a linguagem de um computador. É difícil? É. Por quê? Mas quando você diz que a matemática não tá presente na vida das pessoas, não, ela tá. É que ela não é tão óbvia. Não, mas... Porque ela não é uma ciência da vida. Sim, mas o fato é que o que é produzido em matemática hoje é tão especialista, é tão difícil que você... As áreas não se comunicam. Não. Então, como que você... É difícil você levar, né? Por exemplo, teoria dos números, números primos, é uma coisa assim que é muito interessante. Todo mundo fica cativado, você começa a falar, olha, se você faz isso, se você faz... E dá pra falar, né? Como é o nome do rapaz que ganhou o FameLab que explicou a teoria dos números? São Carlos e Marcos e São... Então, teve esse rapaz que ganhou o FameLab explicando justamente isso. Então, assim, é possível. Não, sim, sim. Agora, o que eu acho que é interessante de fazer com a matemática, mesmo na biologia e na física também, a gente não vai tentar fazer divulgação científica com aspectos muito específicos. Eu não vou, provavelmente, nunca escrever um post pro café ou levar pras palestras explicar exatamente o meu doutorado, por exemplo, que foi sobre regulação gênica de bactérias sobre estresse nutricional de fosfato. Mas, eu posso levar palestras como tenho levado e posts sobre a importância das bactérias na nossa vida. Então, você consegue pegar assuntos mais gerais, mesmo da matemática, pra despertar o interesse do público, das crianças, dos adolescentes, na matemática. Você não precisa pegar coisas muito pesquisa de ponta pra conseguir isso. É que a sociedade paga por essa pesquisa de ponta, né? E ela não vê nada dessa pesquisa de ponta, né? E, às vezes, me dá um pouco de... Como que eu vou traduzir isso, né? Não é... Eu acho complicado, né? Como é que você faz o outro lado entender, né? É mais difícil do que entender a sua pesquisa, né? Muito mais. Eu te garanto que se eu for falar de regulação gênica em bactérias estressadas por... Estressadas? Bactérias estressadas por carência nutricional de fosfato, ninguém vai, primeiro, se interessar. Exatamente. Porque vai falar o que essa louca tá falando. E, segundo, não vai entender. Mas é um esquema louco, né? Não, não vai. Pois é. Então, em qualquer área, você não vai conseguir divulgar a pesquisa de ponta super específica. Isso é pra qualquer área. Mas se você conseguir divulgar a ideia geral e despertar um fascínio por aquela área, você tá meio caminho andado. Qual o seu nome? Geraldine. Geraldine. Então, eu acho que você deve... Você fez a pergunta aí se esse edital do Santander, né? Se aplica ou não pra divulgação? Isso é até uma... As pessoas... Então, era... Posso até estender um pouco mais esse ponto. Porque, às vezes, aparece um edital desses e as pessoas falam o que que eu faço, né? Tem isso, né? O que que eu faço? Eu sou vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão. Tenho tentado ajudar os colegas a entender essas coisas e propor, né? Os projetos. Eles vêm procurar, mas cabe isso? Cabe aquilo? Extensão é um negócio que ninguém sabe exatamente o que é, o que cabe, né? Então, eu imagino que caiba. Mas aí... Claro que cabe. Se você vai... Quem que tá lançando? Pró-Retorio de Cultura e Extensão, né? Se a Pró-Retorio de Cultura e Extensão não acredita... Sim. Se fosse de pesquisa ou de graduação, você podia até... Mas ela acredita em divulgação científica? Sim. Ainda é pouquinho, né? Não é muito, né? É mais a extensão ver a semana, semana do curso, coisas internas, né? Não externas, né? Eu entendo. Eu acho que tem uma confusão mesmo. Tanto que grande parte, a gente conseguiu, por exemplo, pro Pint of Science, uma verba da Pró-Retoria de Pesquisa, não da Pró-Retoria de Extensão. Então, eu acho que ainda existe essa confusão. O que é extensão? O que é pesquisa? Onde que a divulgação tá nesse meio? Agora, eu acho que ninguém pensou na solução mais óbvia, né? A divulgação científica é uma parceria entre a pesquisa e a extensão. Exatamente. Eu acho que... A semana de Ciência e Tecnologia é a parceria das duas, né? Pois é. Exatamente. Não, então, você pensar. Você falou, essa descrição que você fez dos alunos que vêm aqui, né? Que se empenham bastante, né? Sim. Então, talvez, assim, você pensar, conversar com os professores e levantar. Quais as dificuldades que ele tem para ensinar determinados conceitos? aí caberia. Aí você está fazendo o quê? A parte da pesquisa aliado, aliado à extensão. Sim. Então, aliado é isso. Então, aí você acaba ganhando um pouco mais. Isso está finalizando, né? Exatamente. Porque fica na minha pesquisa, vai ser um mestrado, os desenvolvidos para... usando a divulgação científica para o aprendizado. Para o aprendizado. Exatamente. Foi o espaço que eu consegui. Isso. Exatamente. Eu acho que isso é importante. E aí, outra coisa que você falou, você orienta o mestrado profissional em matemática. Isso. Então, o mestrado profissional é diferente do acadêmico, o profissional exige um produto. Exige um produto. Sim, exige uma aula. É um software, algum produto. Ainda bem pouquinho também, porque quem está orientando nesse mestrado profissional não tem formação em educação matemática. Sim. Eu sou a pessoa mais aberta. Os alunos vêm me procurar porque falam assim, você ainda tem uma preocupação no dia a dia do aluno e tal. Os outros colegas têm mais uma preocupação em desenvolver um assunto matemático. Fica bem matemático o produto. O produto vai ser assim, uma aulinha no final. Eu quero que a dissertação do meu aluno seja um produto inteiro, seja um produto. Sim. Para que seja gostoso de ler, de qualquer pessoa que goste tem acesso. Sim. É, mas isso fala até coisa muito simples, o tangrã. Você pode usar o tangrã, você conhece o tangrã, né? Não, aquela de... Tem tangrã de sete peças, posso até mandar para você. Tem tangrã de sete peças, agora descobri que tem um tangrã de quatro peças, que é muito mais bonito, né? Você faz várias figuras. Então, o tangrã, as crianças adoram fazer, porque é um desafio. Aquela foto que eu mostrei daquele triângulo, que tem as quatro operações. Tem as quatro operações. Sim, sim. Eu posso mandar onde nós compramos. Olha, a gente acaba copiando na vida, nada se cria, tudo se copia, né? Sim, sim. Então, muitas coisas disso aqui a gente copiou. Essa aqui a gente acabou pegando de coisa. Então, acho que, por bem da ciência, a gente copia e vai. Claro, que a gente... Teoria dos números tem bastante coisa, muita coisa. Tem. Muita coisa interessante. E esses professores, eles trabalham com esses alunos que fizeram... São medalhistas, né? Sim. E lá é trabalhado coisas... Eles oferecem... Os alunos têm essa formação, que tem aritmética, geometria, e contagem e probabilidade, que é a minha área, combinatória e probabilidade. E aritmética, nem quem fez, às vezes, uma gradação em matemática viu aqueles teoremas de aritmética, né? De teoria dos números. Então, já tem uma riqueza enorme, né? A questão que eu coloco é que vai ser um desafio para os meus alunos, para mim, né? É escrever isso de uma forma interessante, né? Entendeu? Então, assim, existe muito assunto. Muito mesmo. Então, na minha área de probabilidade existe, combinatória existe, né? Teoria dos números, se for procurar interior dos conjuntos, tem coisas que dá para falar com o vovô e a vovó. Então, é muita coisa, assim. Nem precisa, nem partir para... pode sair um pouco dessas, como aquela de Hanoi, né? A pirâmide de Hanoi. A torre de Hanoi, sim. Isso. É muito... Foi muito explorado. Então, dá para sair. E tem, por exemplo, uma professora no Ibilse, né? Que é lá de São José do Rio Preto, que ela trabalha com jogos. Ela quer muito trazer jogos para alunos de rede pública aqui de Ribeirão. Dinheiro é o que falta. E é um jeito de você aprender com divulgação científica, né? E é difícil, né? E agora eu estou vendo que realmente a gente não vai conseguir dinheiro para isso. Vai ter que dar um jeito de trazer sem o dinheiro. De alguma forma. Mas, enfim, desculpa, entrei. Boa tarde. Me chamo Diego Siqueira. Sou da Unesp de Abuticabal. Parabéns pela palestra, pelos insights. Eu saio daqui, eu vou direto para o bar para consolidar os insights todas as vezes que eu venho aqui no IA dessa forma. Parabéns, João. A vocês pela vocação. Eu acho que a divulgação científica, antes de tudo, é uma vocação. E as perguntas dos amigos me causaram vários insights. Principalmente essas últimas, com o engajamento das pessoas, de onde vai vir o patrocínio. Existem mais de 5 mil programas de pós-graduação no Brasil, divididos em 48 áreas de avaliação. Esses programas são ranqueados nas notas. E grande parte desses indicadores são baseados na produção de artigos. Mas, não sei se todos sabem, anualmente os coordenadores dos programas de pós-graduação têm que preencher o Sucupira. E tem três itens que são levados em conta. Que é a nucleação, visibilidade e solidariedade. Me parece que esses três temas têm ligação direto com o Pinch of Science, FAMILAB, ou qualquer outro dos eventos de divulgação. Então, por que não? Aí vem a minha pergunta, se já existe algo nesse sentido? Existe o patentez? Guimarães Rosa, que me desculpe, existe, será o divulguez? É converter, traduzir, para que esses gestores da pós-graduação, especificamente os coordenadores de pós-graduação, entendam o ganho intangível de um evento desse, para gerar esses indicadores de nucleação, visibilidade, e tem um outro também, que é a experiência inovadora de formação, e mostrar, olha, X% da verba PROAP, ou PROEX, se for investida nesse evento, vai retornar Y% de ganhos intangíveis. Já existe isso? Eu tenho um case em Jabuticabal, nós fizemos isso, deu muito certo, unimos 10 programas de pós-graduação, para financiar um evento chamado Rede Nova Jab. e deu bons frutos. Eu queria saber se já foi tentar algo nesse sentido, se foi tentado, como que foi recebido pelos programas de pós-graduação. Eu gostaria muito que ocorresse um Pitch of Science 2018, em Jabuticabal. Precisamos de um coordenador local. Miquel, você quer falar antes que programas de pós-graduação, acho que você conhece mais do que eu. Não, eu não sei como é que é feito esse ranqueamento, como você falou, talvez você tenha mais... Eu sei que a parte da publicação é sempre importante, porque eu faço parte de dois programas na física e ele sempre pede para colocar. Eu coloco tanto principalmente na parte da interioridade e na parte da divulgação. Eu acho que isso é importante de colocar realmente isso. Eu não sei também como é que isso é levado em conta, porque o impacto que você falou, o impacto da pós-graduação geralmente é pelos artigos, eu não sei a parte da divulgação se realmente isso tem. Talvez juntando como você falou, vários eventos e colocar em números. Eu acho que tem que colocar em números. Então, quando eu falo olha, esse ano nós atendemos 10 mil, a médica atende 10 mil, todos os eventos que a gente faz 10 mil pessoas. E não é pouca coisa. Eu acho que isso aí acaba criando um impacto dentro. Eu falo, nossa, como é que ele atendeu 10 mil pessoas? Então, só esse mês nós atendemos duas escolas, são 12 mil crianças. É uma loucura, mas a gente atende isso aí, depois as crianças querem mais. e a gente faz esses projetos com a escola que eu acho que tem um impacto. Eu acho que a gente precisa também sair da fase do achismo. Eu acho que é isso. Tem que ter um número. Eu acho que isso é importante. Tem que ter um número para tentar medir. Essa é uma frustração que eu ainda tenho. Claro, tem as teses, já tem quatro, cinco teses da ação do arte e ciência. Mas eu acho que a gente não conseguiu ainda definir em termos da aprendizagem líquida. Porque ainda é novo, 10 anos, você não sabe qual foi o impacto disso. A gente já sabe que muitos alunos que vêm na física falam vocês passaram aqui na Casa Verde e eu assisti a palestra. Então, eu falo que interessante. Então, foi um resultado do arte e ciência na escola. Então, a gente acha isso, mas a gente precisa ter mais coisas para medir. Acho que isso a gente precisa fazer essas medidas. Agora, os números também são importantes, porque eles querem esse número para tentar mostrar o impacto que isso tem. Isso, eu acho que é importante. Só uma coisa que você citou aí foi o mesmo do FabLab. Você vê como que a nossa academia está muito longe do mundo real. É impressionante. Em São Paulo, nós temos lá vários FabLab que foram instalados. Duas semanas atrás, teve o Arduino Day. Foi no sábado. Foi o Arduino Day. Nossa, eu achei que foi uma coisa assim efervescente. Aí, qual a palavra-chave desse FabLab, desse que eles falam, movimento maker, movimento maker? Qual que é a palavra-chave? É compartilhamento. É compartilhar. Exatamente. Academia não faz isso. Aí, por que que não tem? Eu fui convidado por uma ex-aluna minha, que foi minha monitora e falou, professor, eu vou te levar a um evento que você vai gostar. Eu achei muito interessante. Falei, nossa, como nós estamos longe do mundo real. No mundo real. Então, mundo maker, mundo maker, Arduino, FabLab, tudo isso está dentro de um pacote, que eu acho que vai ser um pouco o futuro da coisa. por que que a escola, por que que a universidade não coloca isso? E mesmo as escolas ainda públicas usam muito pouco. Quem que usa bastante? São o pessoal que está, os arquitetos, os designers, os artistas que usam. Então, eu acho que nós temos que entrar nessa corrente também. O senhor, é que eu queria ter um movimento dos rádios abertos também, não é? Sim, exatamente. Tudo? Exatamente, isso você lembrou bem. É tudo aberto. Todo o software aberto, compartilhado, não tem nada. Isso aí. Eu sou do CID, eu fiz um seminário, eu comecei. Sim. São Paulo tem mais, eu tenho mais de 100. Os Estados Unidos tem milhares. Tem. É a tendência. A tendência, exatamente. A questão dos pós-abertos, a questão do compartilhamento. Sim. E isso fica fechado. Uma ilha acadêmica. Acadêmica, exatamente. Bem lembrado. Engraçado que isso é uma lei, né? Sim. Por exemplo, se um investigador gerou um dado, e mesmo que aquele dado tenha ser gerado por um financiamento de alguma instituição, é um dado gerado por um financiamento público. Qualquer pessoa que mandar um e-mail ou ligar, ele é obrigado por lei a ceder aqueles dados. É uma... Engraçado. É, porque não vai ocorrer isso na prática. Não, e em muitos casos, assim, eu vou defender um pouco a minha área também. Antes de você publicar, o dado é seu. Sim. Então, porque você quer publicar e você tem concorrentes que você não quer que tenham acesso aos seus dados para publicar antes de você. Então, isso é uma relação muito delicada. É uma coisa assim, né? São momentos, né? Às vezes, em vários, na minha área, por exemplo, que a ciência do solo trabalha com magnetismo aplicada a segurança alimentar e não quer um pouco na geomedicina. Existem um banco de dados com mais de 30 anos que não são de domínios públicos. Já foram publicados. Por que o pessoal da matemática não vai fazer uma modelagem temporal ou o pessoal da geogenômica? Né? Então, assim. Eu acho que está mudando. Eu acho que o que a gente consegue tirar disso, sucupir, é uma base nova também. Então, eu acho que, pelo menos, a gente está vendo um movimento para valorizar mais a difusão e a divulgação científica. Esse movimento está acontecendo. A gente está pegando essa onda no começo, mas eu espero que a tendência dela seja crescer, para que realmente a gente consiga fazer mais eventos para popularizar a ciência, para que a sociedade entenda qual que é a importância disso. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. mas, com certeza, tem indicadores numéricos, financeiros, que consigam mostrar para a sociedade e para as direções das universidades e dos institutos que isso é uma vantagem para o próprio instituto, tanto logística, quanto financeira, quanto acadêmica. Eu acho que esses indicadores realmente estão fazendo falta. São coisas que a gente precisa desenvolver para mostrar, falar, olha, essa atividade é importante porque está gerando isso e não ficar só no achismo e são indicadores que vão ser difíceis de gerar porque é difícil quantificar. Como é que você quantifica o impacto humano que você teve numa pessoa, num aluno de escola pública que se interessou por física e resolveu estudar porque assistiu uma palestra do Miquia? Como que você quantifica isso? Então a gente vai ter que realmente desenvolver alguns indicadores que vão ser imperfeitos com certeza, mas que talvez eles consigam mostrar um pouco dessa história. que legal. Que legal. Pois é. Basta um para a gente ver que vale a pena o trabalho. Fantástico. Pelo avançado da hora, acho que a gente já pode fazer um arremato, foi bem interessante de tudo que foi levantado. As palestras foram sensacionais, mas eu acredito que o debate após as palestras foi extremamente enriquecedor. Acho algo interessante que o Diego, é isso? O Diego levantou em relação a essa questão de marcos, de avaliação, de a gente conseguir talvez mensurar e utilizar isso como uma forma de ter uma salvaguarda, uma maior viabilidade para os projetos. A gente acaba até vendo um pouco no Pint, porque o Pint, ano passado, foi a primeira versão nacional dele. Ele teve em 2015, mas foi só uma cidade, foi São Carlos. Há de se destacar o pioneirismo de São Carlos, de trazer um festival que envolvia bar, etc. Podia ter até algum ruído, alguma coisa. Então acho que nessa área a gente precisa de pessoas corajosas, como foi, o pessoal do SMC de São Carlos, comprou a ideia, fez, e você precisa de parcerias. O festival cresceu porque a Denise de São Carlos procurou outras pessoas, procurou outros atores, para o festival ter uma estrutura um pouco maior. E ano passado foram sete cidades. E também o Organo foi a primeira vez nacional, então a gente teve muita dificuldade interna, mas o resultado externo foi muito bom. Funcionou, a gente pode falar que funcionou muito bem. E isso deu o quê? Deu estofo para a gente. A gente saiu de 2016 com três, dois, acho que dois CEPITs participando, três. Dois. Acho que dois. Esse ano são oito. Então a FAPESP viu e enxergou, falou, é um projeto bom. Aí nós temos dados, então estava estruturado. Então acho que a importância também é, para participar, a pessoa tem que ter isso, tem que ter a disposição. Por imposição, dificilmente alguém vai entrar nessa área. Isso acho que foi quase um consenso. Não, e mostrar, eu acho que a gente conseguiu mostrar a visibilidade que a gente deu para a ciência no ano passado. Sim, claro. Porque foram mais de sete mil pessoas. Mais de sete mil pessoas aqui no Brasil. Esse ano esse público vai aumentar consideravelmente, assim como ano que vem. Mas a questão também acho que é unir essa disposição com o profissionalismo. Então se o evento tivesse sido feito também de uma maneira um pouco amadora, ainda continuasse, ou teria morrido ou não teria tido essa expansão tão interessante. Então acho que o casamento ideal é esse. Pessoas com disposição, mas você tentar juntar um grupo com várias expertises para partir para um profissionalismo. Acho que esse é o caminho. A gente também não pode ficar só no campo das ideias, da vontade. E a única solução é com parceria. O Pai até aqui em Ribeirão especificamente saiu porque a gente juntou três institutos. o IA não tinha condição de abraçar sozinho, até por todas. E aí a partir de uma união a gente fez o evento muito legal, muito bem feito aqui em Ribeirão. E a lição tirada foi essa. A gente precisa ter disposição, precisa ter um grupo interessante, mas trabalhar também avançando com o profissionalismo. Os projetos tem que estar bem estruturados, tem que ser apresentados. Se você for tentar um patrocínio com uma folha da sua mão imprimida na sua xerox, você não vai. O projeto pode ser muito bom, mas você tem que ter também essa visão do profissional de marketing, do profissional do mercado que está recebendo isso. Talvez, a não ser a Natália que consegue vender a mãe, a gente não tem essa... Só consegui vender, mas não consegui que ela pagasse nada. A interface é importante, porque a gente sente ainda essa dificuldade em negociar com empresas, com até particulares, etc., por causa dos entraves e da estrutura que a gente conhece que tem na universidade como um meio, uma instituição pública. Mas acho que aí são passos para a gente ir vencendo, mas talvez com essas parcerias, com muita disposição e profissionalismo, a gente vai chegar lá. Queria agradecer a Natália, o professor Miquia, todos que ficaram até aqui, até esse momento. Uma salva de palmas para encerrar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.